Olá, mundo do futebol, tudo bem? Estamos de volta com o Bola e Camisa Podcast, quinto episódio e hoje trazendo um convidado muito especial que tem uma passagem marcante pelo futebol de Santa Catarina. Estamos no estúdio da Caut Visual, do nosso Thiago Cauê, a produção do Bola e Camisa Podcast do Jorge Júnior e a mesa hoje com os anfitriões de sempre, cheia para debater mais uma história brilhante no futebol. Cenário bastante eclético, montado pelo nosso Marquinho Pérolas, que é um grande colecionador do futebol brasileiro e não deixa de ser historiador, porque quem coleciona faz história também, mas vamos fazer a primeira saudação aos membros da mesa, Rafael da Sica, tudo certo? Episódio número cinco, vamos em frente para mais histórias do nosso futebol. Boa noite meus amigos, boa noite Vandrei, falar de um grande craque do Figueirense, né? Final da década de noventa, fez história, vai ser um grande prazer. Maravilha, Marquinho Pérolas, foi difícil montar esse cenário? Boa noite Vandrei, boa noite pessoal da mesa. Então, cenário bacana, né? Bem eclético, como tu colocaste, e passagens do grande jogador aqui do nosso lado, que vai contar um pouco dessa história pra nós aí. Rodrigo Darossi, a estrela de hoje representa bastante pro futebol de Santa Catarina, mas ainda não revela o nome. É, não vou revelar o nome, mas eu sei que é Bola na Rede. Boa noite amigos, vamos em frente. Bola na Rede, é isso aí. Bola na Rede é nome marcante, né? No meio do futebol, deve ter podcast aí em Bola na Rede, né? Bola na Rede deve ter podcast. Então, gente, hoje o nosso convidado especial é Genilson Alves, agora me fugiu o segundo sobrenome aqui, de Oliveira. De Oliveira, Genilson Alves de Oliveira, o Genilson, nascido em João Pessoa, na Paraíba, 49 anos, ele que criança foi pra São Paulo, né? Se criou praticamente na cidade de São Paulo, depois voltou pra João Pessoa, mas foi no estado de São Paulo que ele despontou para o futebol. Genilson, seja bem-vindo, a sua história é muito importante pro futebol de Santa Catarina e também para o futebol brasileiro e espero que o cenário tenha te surpreendido hoje. Cara, agradeço aí pela oportunidade, muito boa noite a todos, obrigado pelo convite. Cara, fiquei feliz por ver essas camisas aqui, o trabalho aqui do nosso querido Marquinho, né? Que ele deixou o cenário mais bonito, me deu boas recordações dos times que eu passei, né? Então, tô feliz de poder contar um pouquinho dessa minha história, como é que foi esse futebol pra mim na minha vida, que me deu tudo que eu tenho até hoje e fez uma diferença muito grande na minha vida também. É, e o Genilson, assim como outros craques do futebol que vieram pra Santa Catarina, reside aqui na região da grande Florianópolis, morando no município de São José, a exemplo de outros atletas que já vieram nas décadas passadas e realmente nós moramos num paraíso chamado Florianópolis. Mas antes de começar, vamos aos nossos patrocinadores e daqui a pouco eu passo a bola pro primeiro bate-papo, né? Pra gente começar essa resenha bacana. Capitão Gourmet, bar e restaurante na Trindade há mais de 30 anos. Almoço todos os dias, música ao vivo nos finais de semana e espaço para assistir os jogos de futebol e eventos. Estive lá essa semana, fiz uma boquinha e tava tudo maravilhoso. Nosso Marquinho aqui toca tudo lá e tudo da melhor qualidade. é, Lamatos Barbe, o melhor barbeiro do sul da ilha, barba, cabelo, bigode e música, um novo conceito na cidade. Fica no Rio Tavares, planos mensais a partir de cem reais, horário de atendimento das nove às dezenove horas. Um abraço pro nosso amigo Lamatos. Las Lenhas, a melhor parrilha de Floripa, em três lugares especiais. No Beirama Shopping, na Casa Design, na SC 401 e também no Top Marketing. Um abraço pro nosso amigo Omar Elquique, torcedor do Internacional. Braseiro da Marina, a melhor costela, a melhor ovelha e também feijoada aos sábados. Fica lá na Marina de Biguassu. Um abraço especial para o Banha, que é o nosso grande amigo lá que faz esse rango especial. Um abraço também para o Pedro, o Luizinho, que é o dono da Marina e o Marcelinho do posto. SC Combustíveis, o posto mais tradicional da cidade, que fica na boca do Hospital de Caridade, no centro de Florianópolis. Um abraço pro nosso amigo Casinho Carione. E a Start Condomínios, que é uma administradora de condomínios situada em Biguassu, porém atende toda a região da grande Florianópolis, com trabalhos especiais de assessoria completa aos síndicos, assessoria para as construtoras e incorporadoras. Um abraço pro nosso Fabrício, Fabrício Vieira e também pra Karine Petri. Marquinho, já que você falou do cenário, queria que você fizesse aí a primeira pergunta pro Genilson, porque o Genilson rodou bastante, né? A gente vê que são muitos clubes na sua trajetória, né? E quando você circula, você acaba conhecendo muito mais o nosso país, que é um país gigante em termos territoriais. É isso aí. Cândido Genilson, uma boa noite, né? Cara, o que que eu vou perguntar pro Cândido de Mora, o gol, né? Mas, cara, quantos gols um amigo tem na sua trajetória, na sua carreira? E o gol mais bonito, assim, tu disse que seja um gol que é mais marcante pra ti em toda a sua história. Eu não tenho meus números de gols, né? É uma coisa que me falha aqui nessa questão de estatística. Hoje é mais fácil também, né? Hoje tá mais fácil. No Figueirense, eu acho que foi 53. É, no Figueirense foram 53, né? Mas, no total da minha carreira, eu não tenho muita ideia de quantos gols que eu fiz. Se for manter uma média aí de gols por ano e tal, você vai chegar num número, mas eu não tenho esse número fechado, né? Mas acredito aí que passe de uns 200 gols, 300. É bastante coisa. Quase próximo disso aí. Mas, o mais importante, o mais bonito, é difícil você escolher, né? São tantos gols que é difícil você acabar escolhendo um só. Então, assim, importante. Teve vários aí, de 99, 2001, que eu fiz também, contra o Havaí. Gol de bico. Gol de bico. É, foi, chegou. Na essa capa, teve um gol de bico. Cheguei no finalzinho ali, empatamos o jogo. Mas, esse pode ser um gol muito importante, até por conta do peso que era o quadrangular final, na época, né? De 2001, que a gente tava perdendo um jogo de 2x1, eu acabei fazendo um gol de empate. E esse empate nos deu a oportunidade de jogar o último jogo contra o Caxias. Eu acho que esse gol, na minha opinião, que subiu o Figueirense naquele ano. Dois gols gauchinho do Havaí, né? Muito importante. Eu acho que esse gol... Mael, de cabeça, praticamente idêntico. Pouca gente lembra disso. Praticamente igual ao gol contra o Caxias. Exatamente. O cruzamento vem na área e toca de cabeça, de costas, faz o gol. Faz um a um, depois dois a um pro Havaí, gauchinho, e depois o gol teu, tu dá uma rabada em bola e bota de bico pra dentro. Muitos falam de 99, né? A importância que, claro, foi a final do século, a final mais comentada até hoje. Isso vai fazer 25 anos no ano que vem. É um jogo importantíssimo na minha vida, na minha trajetória. Esse de 2001, esse gol aí realmente foi um gol que nos deu essa oportunidade de jogar por uma vitória contra o Caxias na última rodada. Então isso pra mim teve uma importância, teve um peso muito grande. Mas em 99 foi onde que eu me consagrei, né? O maior atireiro da história do catarinense, pelo Figueirense. 27 ou 28? 26 gols. 26 gols. É que eu acho que se esse gol do TN não acontece em 99, o TN não faz aquele gol, aquele título, talvez não teria o Figueirense de 2001, que eu acho que... É, ali deu uma mudança de... Deu uma mudada do Figueirense completamente, né? Mudança de chave, né? Mudança de chave, com certeza. Era uma mudança de gestão quando o Paulo Clube de Paris assumiu e o título já em 99 estadual, alavancou o Figueirense para uma nova guinada. Credibilidade até pra quem tava assumindo o Figueirense naquele ano, se assume o clube e já ganha um título, porque o Figueirense vinha daquela reestruturação devido ao título do Havaí da Série C de 98. Isso, um puxou o outro. Um puxou o outro, é que a gente tá brigando até hoje, tem que estar os dois bem, que um tá puxando o outro. O Havaí campeão da Série C puxou o Figueirense e deu essa alavancada que subiu em 2001 pra Série A. É, e fez uma diferença grande, né? Foi uma mudança de patamar realmente. A partir dali, em 99, o Figueirense, com essa gestão que hoje se encontra, eles acabaram de assumir e assumiram com esse título, com essa importância de você ganhar em cima do maior rival, que é o Havaí. E dali pra frente foram as coisas que começaram a fluir um pouco melhor com o Figueirense. Sem dúvida. Porque em 99... Juntamente com o acesso de 2001, que a gente tá falando. Sim, sim. O Figueirense em 99, ele jogou, ele caiu pra alguém no mata-mata, acho que foi o Rio Negro. De Amazonas. E em 2000, pro Remo. Sim. Né? Foram... Houve duas quedas em mata-mata. Eu acho que foi São Raimundo em 99. É. Aquele jogo lá, foi aqui, de Goulart. Foi em Manaus, a corrida de São Raimundo. Foi em 99, ele subiu... É, pode ter sido isso mesmo. O Copa João Avelange. Porque aí, em 2000, o Figueirense e o Marcílio Dias foram disputar a Copa João Avelange, que era uma espécie de nova Série B. Né? Uma nova Série B. E em 2000, o Figueirense foi eliminado o Catanense, gol do Léo de falta. O Figueirense era o favorito em 2000 também? O Léo do Marcílio Dias. Lelo. Lelo, Lelo, Lelo. Aqui no Escarpele. Aqui no Escarpele é o gol de falta. O Figueirense era o favorito ao bicampeonato. É. É, eu não lembro que eu já tinha saído, né? Eu saí em 99 e fui pra Espanha, né? Se fosse direto pra Málaga. Fiquei um ano lá. Essa temporada toda eu fiquei lá. Mas é a importância desses momentos aí que eu acho também que foi um 99 pra essa mudança de década, né? Que mudou a década de 99 e os anos 2000 entraram. E aí entrou a gestão com esse título de 99 embasado com a torcida apoiando, a torcida acreditando que poderia ser feito um bom trabalho. E aí deu a sequência em 2001 com o acesso, né? Que foi importantíssimo o Figueirense. Depois disso todo mundo sabe o que aconteceu, essa permanência durante tantos anos. Sim, sete anos. A Série A, isso fez uma diferença enorme na estrutura do clube, né? Então... E sócio, bom sócio. Isso foi uma alavanca, né? Foi a mudança de 99 pra 2000 que fez toda essa diferença. Criou um modelo no estádio, né? E a estrutura até física, o estádio. O estádio, né? A última reforma que o Figueirense teve no estádio foi essa de 2000 pra 99 pra 2001. Aquela colocação dos acrílicos, eliminaram a coluninha, né? Então, pintaram o estádio, o estádio, aí vieram as carreiras. Mas não era o acrílico. Eles pintaram de verde, preto, branco, arquibancada. Virou o alambrado verde. O alambrado do Pacaibu. Do Pacaibu. Aí depois que veio o acrílico. Mas a arquibancada foi pintada de verde, preto, branco. Toda uma restação física também. Hoje a ressacada tá assim. Eu acabei passando lá pra fazer uma reunião. A ressacada tá muito bem pintada assim. Você vê que ela tá muito bem pintada. A tranquilidade visual. É muito bonito. É muito bonito ver o estádio muito bem cuidado. E daí, o Genilson. Quase chamei de Denilson. Que é parecido, né? Bem próximo. O Genilson, e aí você saiu do Figueirense e foi pra Espanha. Isso. Como é que foi lá? Sentiu muita diferença? É, sim. Pra mim foi uma experiência importante na minha carreira, né? Porque acho que era o objetivo de todo jogador até hoje. Acho que não deixa de ser. É você jogar na Europa, né? Marca, né? É, você quer. Pô, joguei na Europa, joguei fora do país, né? Tive a oportunidade de fazer isso. Particularmente pra mim, a única coisa que foi interessante foi em relação, em termos de experiência, em termos de currículo, né? Porque, pô, você bota num currículo aí o Málaga, na Espanha, primeira divisão, então isso faz uma diferença no teu currículo, né? Mas, pra mim, na parte futebolística falando, não foi bom. Eu tive alguns problemas quando eu cheguei lá na Espanha com o próprio treinador, que não me colocava, não me levava pra jogos, cara. Eu cheguei aqui, eu tava voando. Saí daqui de 99, eu, pô, tava no casco, né? Era só chegar lá, já tava, fiz a pré-temporada. Pô, se desse sequência ali, eu acho que eu ia conseguir fazer um campeonato espanhol até melhor. Mas, quando eu cheguei, encontrei o Catanha, que era um dos maiores atireiros da história do Málaga, voando. Dario Silva, Seleção, Uruguaia. Os dois eram titulares absolutos, cara. E aí, eu chegando, né? Fora os outros que tinham, os outros atacantes. E eu, estrangeiro, né? Então, tinha aquela questão de... Que o número é a quantidade de traseiros pro jogo também, que complica. É, cinco estrangeiros por... Então, eu tive várias dificuldades. Tem até hoje. É, eu tive algumas dificuldades. Questão de adaptação ao futebol, essas coisas, não. Não foi isso. A alimentação, a idioma, nada disso que... O futebol, essa aqui, fala a língua em qualquer lugar que você vai. Mas, eu tive essa questão, realmente, do treinador. Acho que, sei lá, é porque eu tava chegando, ele não me conhecia. Mas algum preconceito por ser brasileiro, não? Não sei, eu acho que não, porque já tinha um brasileiro lá, né? Então, acho que não era esse o problema. A questão mesmo de... É, a questão mesmo, né? Já tem um ambiente fechado. Você entra num ambiente que os caras tinham acabado de subir. Acho que eles tinham subido da segunda divisão pra primeira. Era o primeiro ano que eles estavam voltando também pra Série A do Espanhol. Então, tinha todo esse contexto ali. Que aí, eu tive essa dificuldade nessa questão. Mas, agora, faltou oportunidade mesmo lá. Tive pouquíssima. Joguei, entrei. Alguns jogos contra o Real Madrid, no Bernabé. Contra o Barcelona, fiquei no banco, não entrei. Aí, entrei contra o La Corunha e tal. E alguns... Mas, só pra você ter uma ideia, no primeiro turno inteiro do Espanhol, eu não fui convocado. Eu fiquei 19 jogos treinando sem ser convocado, cara. E treinando bem. Os caras, eu chegava, os jogadores lá, ia lá ver a lista de convocado e o meu nome nunca tava. Tem tempo pra ganhar um dinheirinho lá na Espanha? Aí, vamos chegar numa outra questão. Não, quando eu cheguei no Málaga, o presidente era o Jorge. Não esqueci o nome dele agora. Ele acabou sendo envolvido com questões de tráfico de... Ele traficava charuto. Não sei de onde que trazia. Deu um rolo tremendo lá. E aí, o que aconteceu? A minha... O meu contrato, que eu fiz contrato de quatro anos no Málaga. Quatro anos? Contrato de quatro anos no Málaga. Por que tempo de fazer contrato no Málaga? Eu fiquei uma temporada só no Málaga. E aí, a questão que... Eles tinham que pagar o empréstimo, a minha compra pra CSR e pro Ivaldo. E eles não pagavam. Eles enrolaram a CSR, enrolaram o Ivaldo. Ivaldo César Sampaio. Isso, tanto que tivemos que entrar com um processo, depois contra ele, pra eles pagarem. Aí, o que aconteceu? Eu fiquei um ano... Acabou o primeiro ano de contrato. Eles tinham que dar um valor X por mês. Eles não pagaram. Tinha um bônus. É, um bônus de contrato. Eles fizeram um rolo danado lá, cara. Aí, o que eles fizeram? No final da temporada. Aí, o treinador chegou e falou... Não, eu não quero... Eu não vou ficar com o Henrique Nilson. Pode... Liberar. Empresta. Aí, o que eles queriam fazer comigo? Ele ia me jogar pro time B. E o time B não jogava nada. Só treinava. Só ficava treinando lá. Aí, você vai ficar no time B aí até o final do seu contrato. Eles queriam que eu ficasse três anos lá treinando. Aí, eu falei... Nesse ano de 2000, tava com quantos anos? Tava com 26. 26? Cara, eu tava... Mas pagaram em dia, Nilson. Pagaram em dia. É, esse primeiro ano, sim. Depois, depois enrolaram, cara. Aí, o que que eles... Pra abater na dívida, o que que eles acabaram fazendo? Então, eles fizeram um acordo. A CSR fez um acordo. É, cada contrato, cada... Eles iam pagando o meu salário lá, que eu recebia. E cada contrato que eu vim pro Brasil, que eu era emprestado, quem recebia o meu contrato era a empresa. A batia. Pra abater na dívida que eles tinham com eles lá. Então, o Málaga me pagava lá e o que eu recebia aqui no Brasil... Tanto que eu não sabia nem quanto que era meu salário aqui, cara. Três anos aqui sendo emprestado, não sabia nem quanto que eu recebia. Ia tudo pros caras, pra eles, na empresa, eu pegava o meu salário lá, passava o cartão aqui no banco aqui e tirava o meu dinheiro lá. O salário de lá. Chegou a fazer gol lá, não? Não cheguei. Eu fiz um, acho que na Copa, naquele campeonato, na Copa do Rei. Copa do Rei. Cheguei a jogar, fiz. Mas no espanhol, não. No espanhol, quase que eu não joguei, cara. Joguei alguns minutos. Dez num jogo, mais vinte, quinze no outro e assim. Uma pena, né? Quatro, cinco jogos só. Pô, isso me, profissionalmente, me abalou bastante, porque, pô, eu tava no auge. No auge da CAE. Aqui no Brasil, um monte de time interessado, empresário me ligando na concentração. Que clubes, que clubes do Brasil? Aqui, o Internacional. Tanto que até que o Liska, quando ele apresentou aqui no Havaí aqui, ele falou que ele veio aqui, me veio aqui. Ele tava abraçado no Inter, né? O Inter tava me sondando, o Machado, que era o empresário, me ligou, ele queria comprar o meu passe, porque na época era passe, ele queria me comprar. Então, assim, eu tava num turbilhão de coisas. Ninguém sabe disso, né, cara? Como futebol é engraçado. Eu tava num turbilhão de coisas na cabeça. Nove clássicos, né? E o futebol paulista, carioca também, alguma sondagem? Não, o que eu sei era o Inter e o Machado que me queria. O Figueirense queria me comprar também, mas ofereceu bem menos do que eles. estavam oferecendo. Tava naquele processo inicial. A empresa da CSR me ofereceu o dobro que o Machado tava me oferecendo. Então, assim, eu nessa época, engraçado, nessa época eu tinha um cara que me ajudava lá em São Paulo e eu tinha uma procuração com ele. Certo. Eu tinha uma procuração com esse cara. E aí, só que depois que eu comecei a rodar, o cara nunca mais falou comigo. Sumiu. Mas tá procuração na mão, né? Não, olha só, vou contar essa história aí. Que loucura. Conheço bem. Olha só. Tem muita história por aí. Aí eu tô... Aí, beleza. O cara me ajudou na... Aí eu fiz esse acordo com a CSR. Eu que fiz. O Rivaldo, o Carlito que me vi e assistia a jogo direto e ficava... E o cara que sumiu sentado no contrato. E o Carlito me esperava, só pra você ter ideia, o Carlito me esperava na porta do meu condomínio lá pra assinar comigo. E eu ficava enrolando ele. Não, Carlito. Então, a semana toda eu ia enrolando o Carlito na última, na semana do clássico, na final do jogo de volta. O Carlito eu acho que voltou pro Guarantiga em tarde. É, voltou. No jogo de volta aqui no Scar Pérez. No 99. É, a gente tinha perdido o primeiro e o jogo de volta na semana desse jogo de volta. Aí o Carlito... Aí... Eu só acreditei na CSR porque eles depositaram a metade do que eles falaram que ia me pagar antes de eu assinar com eles, no sábado. A gente ia jogar no domingo, eles depositaram no sábado. Aí o Carlito me falou, ó, o teu dinheiro tá na tua conta lá. Aí eu peguei a minha esposa na época, eu era casado, eu falei, ó, vai lá no banco lá e tive o extrato lá pra ver sua verdade. Pelo amor de Deus. Eu nem tinha assinado com ele nada, então deu certo. Não, beleza, foi o treino. Deu certo, né? Aí eu joguei em 99, na segunda-feira nós fomos lá, nós fomos no cartório e assinamos o contrato. Aí fui pro Málaga. Quando eu chego no Málaga, tô treinando, tô já assinando, eu contrato com o Málaga, tudo. Quem que me aparece? O cara que eu tinha a procuração com ele. Eu lá na Espanha, cara. Ele foi até a Espanha? Não, ele foi atrás de mim, me ligou. Pô, eu tô lá, eu recebo uma ligação do Carlito, Carlito, ó, Genil, você tem um cara aqui falando que você tem um negócio assinado com ele aí, velho. Como é que faz agora? Falei, eu tinha esquecido o cara. Porque pra mim já tinha ido, né? Já tinha sumido. Procuração, eu falei, ó, o cara sumiu. Moralmente o cara também... O cara não vai me ajudar em nada. Assinou e sumiu. Assinou e sumiu. Aí o cara me... Aí o Carlito me liga lá de lá da Espanha e me liga, ó, Genil, tem um cara falando que tem uma procuração, não tem o nome aqui, velho. Como é que a gente faz agora? Você já assinou um contrato aí com a gente? Aí eu tive que ligar pro cara e dei 10... Eram dois caras. Eu tive que dar 10% pra cada um do que eu recebi pra eles assinarem a... A liberação. A liberação. Você faz a revogação, né? Isso. 10% do que recebeu esse cara da CSR. De tudo. Da CSR, é. Do valor da compra do meu contrato que eles compraram aqui. É, mas aí matou a cobra. É, aí eu tive que fazer isso. Mas pra você ver como é que é o futebol, né? É, mas tem muito. Acontece muito essas coisas aí. Sabe que a gente... Mas enfim, pra mim essa ida pra Espanha, eu tive esses problemas, pra mim não foi muito bom. Acho que talvez seria mais interessante, como eu tava aqui no momento, no Brasil, ter ficado aqui. Porque aí eu poderia ter ido pro Inter, eu poderia ter ido pro Inter. Pô, aqui eu tava bem, cara. Tava, sabe, em 99, fiz 26 gols no campeonato, cara. E de repente pega um time bom que encaixa, né? É, entendeu? Assim, poderia, mas a vida nossa é essa. São escolhas que a gente faz e a gente não pode se arrepender disso, cara. É, tem um goleiro do Machado que jogava na tua posição, percorreu aí o Flamengo, começou no Inter, mesma posição. É, exato. Então, eu não sei se eu ia chegar lá e eu ia ter oportunidade de jogar também. Então, assim, enfim. Mas foi bom ir de um lado e ir do outro não. Mas tocamos a vida e a vida segue. Experiência, é. Mas, ô Genilson, quem é que te trouxe pra cá? Como é que surgiu toda a transação pra tu vir pro Figueirense? Foi o Abel Ribeiro que me trouxe. Eu trabalhei com ele em 97 no Marcílio, né? Que joga o clínico do Abel. Eu tinha começado a jogar lá. Comecei a jogar em São Paulo, lá na quarta e quinta divisão de São Paulo. E aí um amigo que conhecia o Abel, que tava aqui, não sei se eles eram amigos em comum, ele me indicou aqui pro Marcílio, que era o Abel treinador. E aí eu vim pro Marcílio. E aí fiz um... Fiz uma boa campanha aí até. Acho que fiz 11 ou 12 gols no Marcílio, no Catarinense, naquela época. E aí eu fui pro Joinville. Depois o Joinville me levou pra jogar a Série B. Depois da Série B eu fui pro ABC. E lá do ABC o Abel assumiu aqui em 98. No segundo semestre ele assumiu aqui o Figueirense. Ele era... Ele não era treinador, ele era diretor de futebol. Ele foi campeão em 99, né? Isso. Aí ele me trouxe em 98 pra cá. Eu joguei a Copa Santa Catarina e a Série C pelo Figueirense. E aí... Só que eu tinha feito contrato até o final do ano só, né? E aí eu renovei mais seis anos. Seis meses. Aí jogou estadual. Se o Figueirense tivesse renovado um ano... Tinha sido diferente. Eu tinha ficado... Mas antigamente, poucos times faziam contrato longo. Até o final do Catarinense, até o final do Brasileiro. Por isso que tem tantos times aqui, tantas camisas aqui. Porque a maioria antes, antigamente, eles faziam contrato de seis meses só. Por exemplo, contratava só pro Campeonato Paulista. E se fosse bem no Paulista, renovava pro Brasileiro. Se não, já era. Porque o Paulista sempre foi e ainda continua sendo o grande trampolim pros mercados de Série B. Hoje seria também. Eu digo que não é estadual. Eu também fui pro ABC de Natal jogar estadual seis meses só. Foi campeão. É. Eles não faziam contrato de um ano. Alguns que faziam. Eram poucos nessa época. Hoje os caras fazem contrato de dois, três anos. E fica lá cegadinho, né? Então vai jogar, não vai. Senta no contrato e tá por certo. E aí negocia às vezes em préstas. A diferença nossa é que... Não, seis meses. Ou você vai bem nesses seis meses. Tem que mostrar serviço, né? Tem que mostrar serviço. Então não renova, é. É, porque senão... As duas, uma. Se o clube não aposta em você também e você vai bem, você fala tchau. Fui embora. Agora, se você também não vai, você fica desempregado depois. É, e hoje tem assim, né? Hoje o contrato é de uma temporada, pelo menos. Mas aí o cidadão não emplaca no primeiro semestre. Ele negocia com o clube interessado. Ele já pode assinar um pré-contrato seis meses antes. É, e a divisão também do pagamento do salário. Por exemplo, Jesus foi emprestado pro ABC, pertence ao Marcílio Dias. Aí o Marcílio paga 50%, outro paga 50%. Às vezes paga até 100%, dependendo do acordo. É, são negócios diferentes. São épocas diferentes, né? Hoje o futebol é trabalhado de uma forma e na minha época era de outra. Tanto valores financeiros como questão de contrato. É, as épocas são tão diferentes que um jogador que tivesse a marca que tu tens de gols... Já tá chovendo, por causa. Mas assim, chovendo, tá mais que o mundo árabe é aberto como tá agora. É, é. É, é. É, é. É, é. Dólar. Ô, dólar. Ô, Genilson, Suzano, 15 de Cara, Guatatuba, Guarante Figuetá, Marcílio Dias, Joinville, ABC, Figueirense, Málaga da Espanha, Santa Cruz, a Cobra Coral, Portuguesa Santicha, Rio Branco de Americana, Curitiba, Fortaleza, Havaí, Londrina, São Bento de Sorocaba, América de São José do Rio Preto e Penapolense. 17, 18 times na carreira, mas antes da carreira profissional, você não fez base, é isso? É, é isso mesmo. Conta pra nós. Eu não tive, eu não joguei nenhuma categoria de base. É, com a caridade lá de 14, 15 anos, eu fazia uma escolinha lá, era na Viliase, lá em São Paulo, perto do Taboão da Serra, ali, era uma escolinha de futebol, mas nada de, nada demais. E comecei a tentar fazer teste nos filmes. Fui na Portuguesa, fiquei um tempo treinando lá, aí o cara, volta na semana que vem, aí volta na outra semana, volta na semana, falei, não vou mais. Se fosse pra ficar, o cara já tinha mandado, opa, fica aqui. Não deu certo, aí fui pro Santos, treinei uns 4, 3, 5 treinos também. Não deu isso com 14, isso com 15, 16, quase 17 anos. Aí, dali pra frente, nada, o negócio não ia. É, o pai pressionando, né, porque antigamente, eu era o único homem, né, da família. Tá naquele tempo, tem duas irmãs, e eu, o cara, né, o homem da família e meu pai trabalhando, trabalhar, né, 17 anos, tá na hora de fazer... Se coçar. Se coçar, e eu, não, tá, vamos, enrolando meu pai lá, e aí só na Vargem de São Paulo, né, só amador, de um lado, jogando pro outro, e aí, e aí, e aí. Terrão também, no Terrão. Terrão, tudo. A minha, a minha, a minha escola foi o a Vargem de São Paulo, o Terrão. Foi jogando lá, amador, e aí, essa foi a minha base. Eu não tive estrutura física nenhuma, não fiz nada de preparação física pra, pra, pra ser um atleta profissional, né, então, e aí eu cheguei no Novo Horizontino, completando 19 anos. Foi o primeiro time que eu fiquei mesmo, e fiquei pouco, mas eu fiquei lá, pelo menos, eu fui pra ficar, e eu cheguei com 19 anos. E aí, quando eu cheguei, os campeonatos que já estavam em andamento, e eu não me inscreveram no campeonato, fiquei lá só treinando também. E dali pra frente, eu, aí apareceu uma oportunidade, fui pro, cara, União de Suzano. Fui embora. Primeiro, aí foi onde que eu me profissionalizei, primeiro time que eu, não joguei nada, não joguei base, não joguei nada, e, pum, profissional. Daí, dali pra frente, me profissionalizei, e comecei minha carreira de profissional. E aí, desse time aí do União Suzano, que tá disputando aí, o outro de Caraguatacuara... Caraguatatuba. Caraguatatuba, eu não sei se tá indo, tipo... Não, o Caraguá não disputa mais. O União Suzano ainda existe. É. O 15 já não tem mais. Daí você vem pra cá. É, um era quarta divisão, um era quinta divisão, e a outra era quarta. Eu comecei na quinta, depois eu fui pra quarta, e aí da quarta eu vim pro Marcílio em 97. É um pulo grande, né? É, foi um salto grande. Foi a partir daí que eu vim pra cá, pra Santa Catarina, foi onde o meu futebol começou a aparecer um pouco mais, né? Que aí eu fui bem no Marcílio, fui pro Joinville numa série B já, cara. Pô, tinha saído do... No ano seguinte, eu tinha saído da quinta divisão de São Paulo, aí eu vim pro Marcílio, jogou no catarinense, e já tava jogando na série B depois, no outro ano. Jogando no Sport TV e tudo, futebol é uma coisa muito legal, cara. O jogador começa a virar mesmo quando, eu sempre falo, quando tu, ah, quer ver qual é o jogador? Tá na TV ali, ó. É, exato. Quando tu começa a aparecer na TV, porque tu já tá jogando o campeonato importante. Aí foi... Os amigos, a família, né? Pô, a gente vai jogar, vai aparecer na televisão. Isso é legal, bacana. Aí você começa a ser valorizado, fala, pô, agora você virou um jogador mesmo. Tô te vendo na televisão. Enquanto tu não passava na TV, cê era um operário da bola, né, velho? Se bem que no Campeonato Brasileiro ali, 2001, 2001, 2002 também, a grade não era completa, lembras? Tu tinhas que torcer pra que teu time estivesse na grade, não era completa. Não tinha o Premier ainda, como tem hoje. Não, é. Eu acho que ele já tinha o pay-per-view, mas ele não transmitia todos os jogos. Tinha jogos de times menores, pô. Tu via o Figueirense na Série A, tu tinha que torcer. Tinha jogo que era Figueirense com um clube menor que eles não passavam. E uma coisa interessante que, pela parte física que eu te falei, isso me prejudicou um pouco no meu potencial de atleta. Porque muitas vezes, quando eu estava com 25, 26 anos, até aqui, em 99 já, eu já tinha feito uma sequência na carreira profissional, eu tinha muita dificuldade física. Eu sentia, chegavam com 15 minutos do segundo tempo, eu começava a sentir câimbra na panturrilha, puxava a posterior, eu tinha que dar uma dosada, porque se eu forçasse, eu ia ter que pedir pra sair. Então, isso aí, a minha estrutura física, ela ficou debilitada por conta dessa falta de oportunidade de ter uma base. Mas na final de 99, não, né? Não. Na final de 99, foi da segunda metade do segundo tempo pra frente. Não, mas ali você vai na raça, né? Ali você vai na vontade, né? Tanto que... Era uma decisão também, esquece tudo, né? Tanto que não sei se você... Foi bem engraçado que eu estava tão cansado nesse jogo de 99, que na final, quando apitou o final do jogo mesmo, que ia pra prorrogação, o repórter veio me entrevistar da NSC, era o Domar Fison. Domar Fison. Ele veio me entrevistar, eu estava tão cansado que eu sentei, no meio do campo eu sentei, porque eu não conseguia ficar em pé pra dar entrevista pra ele, cara. Ainda tinha mais 30 minutos. Ainda faltava mais 30 minutos de prorrogação ainda, porque eu já estava exausto ali, já estava morto. Então, assim, é... Isso me... E aí seguisse a final? Faltou bastante. Tinha que jogar, joguei. 70, 20 minutos. Joguei mais 30 minutos ainda naquela... A prorrogação foi pegada também. Na raça, né? Foi, cara. Foi, mas tem que fazer atenção ao outro ataque. Aquele jogo, ele realmente foi um jogo épico, cara. É um jogo que até hoje realmente... Me diz uma coisa. É diferenciado aquele jogo lá. Aquele pênalti que tu bateu, na hora que teve o pênalti, tu já sabia que tu ia bater naquele lugar? Já sabia. Ou onde é que eu vou bater? O goleiro tem que lembrar onde é que ele já pegou mais? Não, eu já sabia. Tu já sabia que ia botar ali? Eu peguei a bola e já sabia. Desde o momento que quando saiu o pênalti, que teve aquele... Tu treinava assim? Treinava assim. Ali naquele... Batia sempre ali? Eu sempre tive mais facilidade de bater chapado. Eu batia bem na sua... Batesse mais garantido, então. É, se eu batesse cruzado... Se tivesse um olheiro no treino... Se eu batesse cruzado, eu tinha... O Miguel, né? O Miguel pegava, né? Eu tinha mais dificuldade pra bater cruzado. Eu fiz até um gol de pênalti cruzado também. Acho que até em 99, no primeiro turno, teve aquela decisão contra o Joinville. Não sei se você lembra. Sim, do turno. Sim, sim. Gol do Renato. O Renato empatou, depois teve um pênalti de Figueirense. Na prorrogação, ele acertou o pombo de fora da Aráquia. Isso, depois jogou o Flamengo. Isso, faltava cinco minutos pra acabar o jogo, ele acertou aquele pombo lá. O Renato do Flamengo acertava pra caramba. Saímos a bola e nos levamos pro fundo lá, eu peguei a bola, botei pra dentro da área, o cara me segurou e eu joguei pra dentro da área e pênalti. Já tinha torcedor indo embora. Esse pênalti eu bati cruzado. Eu lembro que disseram que o pênalti foi fora da área. Isso, eu praticamente carreguei o cara pra dentro da área. Ele me arrastou e eu arrastei ele. Vou cair dentro, porque se ele der pênalti, deu. Esse pênalti eu bati cruzado, porque o Marcão, que era o goleiro lá, o Marcão já me conhecia, já sabia. O Marcão ficou um tempão no Joinville, um tempão. E esse pênalti eu bati cruzado, mas geralmente eu bati daquele jeito. Então quando eu peguei a bola aquele dia, eu já sabia. Renato Abreu. É o Renato Abreu. Isso, o Renato Abreu. E o Renato Abreu, antes de ir pro Flamengo e jogar no Joinville, ele jogou no Massílio. Ele jogou no Massílio. Ele jogou no Massílio. Ele começou no Massílio, né? E esse pênalti, nesse dia, eu já tava lá, vou bater ali. Vou bater no alto. Demorou pra bater. O cara cavando um buraco lá. Fizeram uma uera. Até eu bater o pênalti. E eu tava tão tranquilo, que eu tava só esperando. Falei, eu vou esperar porque eu vou bater lá. Eu não vou mudar de canto. Eu vou bater firme. Vou bater no alto, porque eu sei que se ele sair, a probabilidade dele pegar, se eu bater em cima, é difícil. É. Ele vai escolher um canto. Ele vai escolher um canto e vai se jogar. E eu, se eu não vou bater bem, porque eu vou bater no alto. Se eu bater meia altura, ele pega. Se eu bater, só se eu bater no chão. Essa confiança é importante, cara. Isso é. Mas eu já sabia. Eu vou bater lá em cima, cara. Vou bater lá na gaveta. Eu bati lá na gaveta. Porque se você for reparar e olhar a final hoje, o pênalti, o Miguel, ele já tinha dado dois passos. Ele tava quase pegando a bola antes de eu chutar. Se você dá uma... Vai lá, pega a final e vê. Ele já tinha dado dois passos pra frente e já tava saindo no canto que eu tinha batido. Porque se eu bato embaixo, ele pega. É que eu bati em cima. Em cima ele não tinha como pegar. A comemoração de 99 é engraçada porque nós temos um amigo que ele foi... O Figueiredo foi comemorado no Café Cancun, lembra? Sim. E aí o Figueiredo já tinha entrado e tal, não sei o quê. Daqui a pouco tinha que dar um nome na entrada. E teve um amigo nosso que falou o nome. Ele, G. Nilson. Aí a menina assim, engraçado, já tem um G. Nilson aí dentro. Eu só não conheço a menina, né? Que eu imagino. Engraçado, já tem um G. Nilson aí dentro. O cara entrou com o nome de G. Nilson. Esse foi esperto. O cara nunca quer embarrar o G. Nilson lá. O G. Nilson tá aqui fora. Bota pra dentro. O G. Nilson naquele tempo lá era Café Cancun e Cantuária. Né? Domingo. É. Eu fui muito no Cantuário em 98. 99 já não ia muito. Mas assim que eu cheguei aqui em Floripa, que eu não era muito conhecido, né? Porque quando eu cheguei no Figueirense, ninguém me conhecia. Sim. Ninguém sabia quem eu era, cara. Eu era mais um centroavante contratado que veio. O único que me conhecia era o Abel, cara. Ele foi meu treinador no Marcila e ele sabia quem eu era. Mas a torcida não sabia quem eu era. Então eu aproveitei o anonimato. E fez uma grande dupla. E fez uma grande dupla, né? E acabei fazendo... E era o banho. O banho é um dos nossos patrocinadores aqui. É. Eu ia bastante lá no Cantuário. Tinha uma caipira de vinho. Era uma casa bacana. É. Mas eu ia na boa, né? Também. Tu ia na sexta, no domingo, hein? Sim, sim. Eu só ia no momento certo. Pós-jogo, pós-jogo. Pós-jogo. Domingo de um, se é uma bom. Ganhando o jogo, domingão, meu. Vamos lá. Ninguém mexeu só ali. E a época era outra pra poder sair. Hoje com o celular, hoje com o celular, com tudo. Uma vez eu cruzei... Antes eu não ia. Antes de jogo, assim, eu não ia, cara. Uma vez eu cruzei com um time inteiro do Havaí em 1997. Em 1997, no Refinaria. Que era o Nosmar Cunha. Um time inteiro do Havaí. É, tinha um... Pega um time inteiro no meio de um campeonato, cara. Em 1998 eu ia na coluninha, lá direto, lá no bar que tinha lá. No Baducal. 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 Chegava lá na coluninha, no Baducal. Lá era o rei lá, cara. Coisa linda. O rei do Baducal é o Perival. É, o Perival. O Perival está indo lá. Nossa. O Perival não saía do Baducal. Jogou no Joinville também. Dá um trabalho, o Perival. O Perival eu não vi mais. O tempo foi morar em... Está em Malniário. Malniário Camboriú. Está em Malniário. É um cara bom pra nós trazermos aqui. Ele está sempre. Jogou no Havaí, no Figueirense. Ele está sempre aí. Ele joga no Márcio, no Figueira, né? Ah, ele está aí sempre, né? A fase no Figueirense dele foi no futebol. Ele está sempre jogando aí. E estava naquele time de 99? Estava. O Cláudio Mi estava naquele time também. Estava. Ele sofreu o pênalti de delay. É, no 99 nós tínhamos um time muito bom, cara. Muito bom. Se você for olhar o nosso elenco ali, não só o time, o elenco mesmo. Carlinhos era o capitão. Carlinhos. Pô, a gente tinha no banco de reserva, o Fernandes era banco. Quem jogou no final foi o Júlio César e o Zé Renato. É, o Zé Renato. E a gente tinha o Mabilha e o Fernandes ainda no banco. O Zé Renato que veio do Santos. Nós tínhamos quatro meias, hoje não tem um, cara. O Júlio César, que lembramos ele pelo Flamengo, em 92, titular, o primeiro gol da final. Fiz o primeiro gol, o Júlio César. O segundo jogo da final de 92, foi 2x2 Flamengo e Botafogo, ele fez um dos gols, Júlio César. E o outro foi o Júnior de Falta. É, isso. E o Piquete fez o gol do Botafogo e teve outro que eu não me lembro. Mas o Zé Renato que tinha vindo do Santos. Eu não lembro se o Alexandre Rosa estava nesse time também. Carlinhos, que era o capitão. Carlinhos, que era o capitão. Seleção pré-olímpica, Carlinhos, seleção límpica. Não sei, a gente tinha o Gilson Cabeção, era o banco. É, o Gilson. O Gilson, que veio do Grêmio? É, do Grêmio. O banco tinha o Gilson Cabeção, tinha o Toninho. Toninho Magrinho. Toninho que fez um gol lá de Joinville, foi 1x0. Aí o Figueiredo se achou pra final. Toninho é base de São Paulo. O Gilson, o Gilson, o Alexandre Rosa, o Zé Renato, os meninos de São Paulo. Babília, ó, só isso. Cinco caras titulares no banco tinha zero. O Toninho era aquele time do Expressinho de São Paulo. Sim. Que perdeu a final da Copa São Paulo para o Vasco em 92. E aí, ele era aquele time, ele, Pavão, Pavãozinho, o Jameli, o Pereira. O Toninho é negociador, ele é agora. É isso, ele é. Ele negocia jogo de máster aí. Vixe, é avião, é avião. É verdade. Você tem contato com essa turma toda aí? Alguns eu tenho. A gente tem um grupo de 99 aí. O Alexandre Rosa estava aí. Batei um papo aí. O goleiro era o César, né? César, acho. Não, não. César era o que subiu em 2001. Silvio. Era o Maurício e o Silvio. Maurício e o Silvio. E o... Aí depois veio mais pra frente o Márcio Angonese. Sim. O Série B também. E o Aldrovani, essa dupla genial aí que tanto marcou época, hein? Tá aí, o Aldrovani tá morando aqui já faz um tempo já também. Ele dá aula na escolinha lá que eu tenho, as escolinhas do Figueirense, né? Hoje eu tenho a... Eu sou responsável pelas escolas, né? Dos 5 aos 13 anos de escolinha do Figueirense. Eu sou responsável hoje pelas escolas. Hoje nós estamos com 5 escolas hoje abertas. E o Aldrovani é o nosso professor lá. Onde é que são os locais? Gênios. Tem uma no Santa Mônica, ali na Cojara, ali. Tem uma na Pedra Branca. Que agora é sintético, né? Antigamente era ali. Tem uma na entrada da Pedra Branca. Na entradinha. Tem um no Estreito, na frente do antigo Detran. Tem um em Barreiro na Estrada Velha. E a gente tem o rendimento lá no Bela Vista. Que é o rendimento que a gente disputa. Bacana. Que a gente disputa os campeonatos... Esses campeonatos de base de categoria inferior, né? A Liga aqui da região. É, campeonato... Para daqui a pouco encontrar algum talento para o próprio clube, né? É, o nosso foco, o nosso objetivo é esse. A gente fazer essa garimpagem aí nas competições. Pegar as escolinhas também. Os alunos que se destacam levar para fazer avaliação e garimpar mesmo. Para quando chegar no 13 anos, com 12, 13 anos, a gente mostrar para o clube alto. Nós estamos com esses jogadores interessantes. Leva o cara da captação, que hoje é o Marcon, né? Ele vai lá dar uma olhada, ver se tem potencial ou não. Alguns já tem alguns jogadores mapeados do sub-13, já que já vai direto lá para a base no ano que vem. E tem alguns que a gente está analisando ainda. Foi a melhor dupla de ataque da tua carreira, você e o Aldrovani? Sim. Eu e o Aldrovani e lá em Americana, no Rio Branco, que eu joguei com o Alberto também. Que era... Fez quantos gols e quantos jogos lá? Eu fiz 12 jogos e 12 gols. No Rio Branco. O Alberto é que ele foi campeão no Santos depois brasileiro. Aí o Alberto foi para o Santos. Nessa época, em 2002, ele foi para o Santos e eu fui para o Curitiba. E era para ir nós dois para o Santos, mas o Leão não quis. A dupla de ataque eram vocês dois? É engraçado, a mesma característica. Dois de área, né? Dois de nove e dois canhoto. Dois de quem foi? Nunca vi isso. Legal, cara. E a gente se dava muito bem, cara. Nunca vi. Vocês não notaram a coincidência? Aqui foi genial e lá também? É, também. Genilson e Aldrovani. Genilson e Alberto. É verdade. E lá a gente ficamos conhecidos lá em Americana. Se você for lá em Americana hoje e perguntar, ó, quem que é a Torre Gêmeas? As Torre Gêmeas. Era eu e o Alberto. Eles vão falar. Ah, o Alberto é Genilson. E como o Rio Branco teve nessa sequência, assim, nos anos final de 90 e 2000, como teve times bons, né? Como revelou os jogadores naquela época? O Rio Branco tem uma safra. Marcos Assunção. Tem um monte de jogadores. Acho que é o Senna, né? Isso, Marcos Senna. Marcos Assunção. Jogou na seleção da Espanha. Vila Real. Isso, Vila Real. Eu tenho o... Como é que era o nome do outro lá? O Souza Almeida. O Souza Almeida. O Souza Almeida também. O outro era muito... Como revelou os jogadores naquela época, cara. Me lembro do Souza. Tinha um outro, a Aritana também foi de lá, mas na época um pouco mais antiga. Tinha um outro, que eu vou esquecer, vou lembrar, que jogou no Soucaitano depois. O São Paulo é impressionante. É. Revelo muita gente. O Campeonato Paulista na Série A2 é muito melhor do que alguns estaduais aí que você tem por aí, cara. É pegada o negócio. Você vai no A2... Se for do Paulistão, então, cara... É porque paga melhor também, cara. É alto nível, cara, do Paulistão. É, está finalizando agora a Copa Paulista. Que é... Pega para a Capaz. É, a Portuguesa Santista, né? Portuguesa Santista com São José, né? Isso. São José dos Campos. É, o interior de São Paulo tem... Portuguesa Santista que eu tive lá também. Ah, na Briosa. Muricy foi meu treinador lá na Santista. Estádio Eurico Mursa. Ali pertinho do... Muricy Ranzinza como... É perto do... Não, é de cima. O Urico Mursa. O Urico Mursa. É de cima, o estádio do Santos. É de cima da vila, que é lá embaixo. E lá embaixo, é. Aliás, o nome do estádio do Santos é de um manézinho da ilha, né? É, como é que é? Urbano Caldeira, é isso? Urbano Caldeira. É o do Santos, né? Isso. Ele era um manézinho da ilha. É mesmo? Urbano Caldeira era daqui. Nasceu aqui. É daqui? Eu descobri há pouco tempo. E esse trabalho com o Muricy, Július? Conta um pouquinho. É, eu trabalhei com ele lá no Paulista, lá, cara, e... É daquele jeito, né? O Muricy é aquela figura que a gente vê na... Hoje ele está mais tranquilo, cara. Hoje acho que ele teve problema de saúde. Então acho que ele está se cuidando um pouco mais, em nível de estresse, tal. Ele está se controlando mais. Mas antigamente, imagina eu peguei ele no começo. Nível de estresse. O estresse que ele era. Tudo que você viu ali naquelas entrevistas antigas, lá, que o pessoal tem aí, é daquele jeito, cara. É só uma patada, velho. É o Diniz hoje. É. É o Diniz hoje. Ele é o Diniz piorado. O Filipão, o Filipão era assim. O Diniz piorado. Filipão. É, daquela forma, cara. Sempre parece que ele está mal-humorado, ele já chegava de mal-humor lá no treinado. Mas é um jeito do cara, né, cara? Um jeito, um jeito, um jeito. Fora do trabalho dele, quando acabava o treino lá, pô, resenha pra caramba, né, meu? Foi boleiro, né? Jogou, né, cara? Então, assim, ele tinha aquela resenha de boleiro. Mas quando estava no trabalho, aí ele era chato. Era aquele cara chato. Ficava cobrando, enchendo o saco, os caras xingavam o cara. Mas aí chegou onde chegou também, né? Ele exigia porque ele sabia onde ia chegar, né? É, e hoje, se o cara xingar o jogador aí, os caras não vão bater no lado. É. Mas é processado. Antigamente, o Diniz deve ter jogado contra ti algumas vezes. Joguei, joguei contra o Diniz. Porque o Diniz rodou pra cacete com o atleta. Eu joguei contra ele, acho que ele estava lá no Paulista Jundiaí, cara. Paulista Jundiaí. É o campeonato paulista, nós jogamos contra. E é bom jogador, né, Garbom? Oh, meu Deus. Era ponta direita, né? Era meia, ponta direita. Era meia atacante. Era meia atacante. Qualidade. Hoje eu sou o que foi o grande jogador, assim, o grande líder que tu jogou. Tu falou assim, ó, esse foi o maior capitão que eu já tive. Assim, um cara que te chamou a atenção pelo espírito de liderança, espírito de grupo. Ah, cara, capitão, assim. Aqui teve a referência do Márcio Goiano aqui, né, cara? O Clemão também era um baita do zagueiro e referência. Joguei com alguns jogadores, sim, que lá na Portuguesa Santista também. O Márcio, na verdade, jogou comigo na Portuguesa Santista, né? O Márcio Goiano? O Márcio Goiano foi... O Márcio só veio pro Figueirense, porque foi eu que trouxe o Márcio pro Figueirense. Olha aí, olha só. Quando eu joguei com o Márcio lá, eu conheci ele lá. Nunca tinha jogado com o Márcio. O Márcio eu joguei aqui, na Portuguesa, aqui no Figueirense e lá na Fortaleza. Joguei três times com ele lá. Quando eu joguei com ele na Portuguesa, no final do Campeonato Paulista, o Carlito, que assumiu aqui com a CSR, pegou o Figueirense aqui. Eu joguei o Paulista lá e a Série B aqui pelo Figueirense. Então, quando a CSR assumiu, o Carlito me falou comigo, e eu falei, ô, Gineus, pô, preciso de um... O que você indica pra mim? Eu preciso de um meia, vou trazer você, eu preciso de um meia e um zagueiro. Pra gente fazer uma base aqui no Figueirense aqui, cara. Aí eu falei, pô, traz o Márcio, o zagueiro aqui. Tem um cara aqui chamado Márcio Goiano, que ele é bom, cara. Pô, um cara experiente, tinha jogado no Atlético Mineiro já. Já tinha jogado contra o Márcio no Atlético. Goiás também, né? É, e o Márcio. Pô, Márcio, não conhecia o Márcio, mas pô, traz que o cara é... Forte, né? O cara, pô, bicho, tem uma ponturrilha que parecia minha, poxa. Aí, o Márcio, o Carlito trouxe. E o meia que eu tinha indicado era o Giancarlo. Sabe o Giancarlo jogando no Palmeiras? Sim. O Giancarlo, claro. Ganhou o Cabeludinho, assim. Ganhou o Cabeludinho, mano. O caralho, bicho. Jogou no Paraná Clube também. Paraná Clube, Juventude. Juventude. Vitória. Pegou a época da Parmalat, hein? Isso. Só que o Giancarlo não quis vir, né? Aí eu dei só o Márcio. Então, pra mim, o Márcio, cara, referência. Joguei, trabalhei com o Capitão. Hollywood. Hollywood também. Só nego velho, né? Capitão, Capitão, até no apelido. Capitão de verdade. Capitão da portuguesa. Eterno da portuguesa. Não tem como... Capitão da portuguesa, né? Isso, não tem como tirar isso. Eu acho que quando jogou no Grêmio, na portuguesa... Zagueiro o quê? O melhor zagueiro que tu viu, assim, cara. Esse cara, pra passar, é difícil. O Gamarra. O quanto o Gamarra. O quanto o Gamarra. Era isso tudo mesmo? Por quê? Não... Modo de cercar, modo de não... Ele não dá bote errado, velho. Ele só vai na boa. Era o que a gente via na TV. Ele não dá bote errado. Você acha que... Ele se deixava jogar, você achava que... Ele ia pelos atalhos, né, velho? É. Esperava a hora pra dar bote. Não foi a Copa do Mundo 98, que ele passou inteira sem fazer falta? Sem casa. Não, ele tava no... Flamengo. Não, ele tava no Palmeiras, acho. Corinthians. Não, o Palmeiras... O Gamarra. Não, o Inter. Inter. Passou no Palmeiras também. Não, Inter, Corinthians e Flamengo. É. E ele passou no Palmeiras também. É. Depois do Flamengo, então. Foi. Mas ele jogou no Palmeiras. Se não me engano, eu encontrei. Ele tava no Palmeiras, se não me engano. Não vou lembrar agora onde foi. Mas ele é um... Pô, um zagueiraço, cara. Um cara que... E baixo, né? Um zagueiro baixo. Baixo, né? Ele é mais baixo que eu, cara. Deve ter o 1,81m. Ele deve ter... E não batia, né? Ele era um pouquinho mais... Mas ele... Muita qualidade, cara. Ele tinha roubado a bola na boa. O cara chato na época que também era... Foi no começo de carreira. Eu peguei ele jogando contra o Miranda, cara. Miranda, o zagueiro. Miranda, o zagueiro. Ele tava no Curitiba na época. Cara, ele era muito chato, cara. Pra você passar a dele. O Miranda começou no Curitiba com o Fernando Praz, Rafinha. É. Aquela geração ali. Nunes. Na época era no Curitiba. Vê essa figurinha ainda hoje. Eu não sei se ele tava lá na época que eu joguei. Eu acho que ele tava na base lá, o Miranda. Quando eu joguei no Curitiba, o Praz tava lá. O nosso time do Curitiba também era bom, cara. O nosso time... Era o Fernando Praz. Reginaldo Araújo. Reginaldo Nascimento. O Sandro... O Brum, que jogou aqui. Roberto. Roberto Brum, que jogou aqui. O Sérgio Manuel. Lúcio Flávio. Lúcio Flávio, que hoje tá ali com o braço direito no Botafogo. Eu acho que vai assumir como... Já assumiu. Já assumiu. Já assumiu. O Adriano, lateral, que foi pro Barcelona depois. Claro. Era do Curitiba. Pô, nós tinha um time massa, cara, em 2002. Time promissor, hein? Foram campeões lá? Não, nós chegamos... Nós não classificamos... Nós perdemos a vaga pra... Porque, né? Em 2002, classificavam oito, né? Lembra que é? Primeiro contra o oitavo, tal, tal, tal. O Santos tirou nossa vaga, classificou o oitavo e foi campeão. Foi campeão. Foi o último ano do Matamata. Foi. Foi o último ano do Matamata. O Santos classificou o oitavo na nossa vaga. Santos com o Robinho. A vaga era pra ser nossa. Robinho e Diego. E aí o Santos classificou e foi campeão brasileiro. O Alberto tava lá. Sim, o Alberto, Diego e o Robinho. O William também, o Badoré. Em 2003 foi o primeiro ano dos pontos corridos. Pontos corridos. Que persistem até hoje. O campeão foi o Cruzeiro. O Cruzeiro foi o da Tríplice Coroa. Sim, foi com o Alex, né? Foi o Luxemburgo, com o Alex. Aliás, esse ano aí, eu me lembro do jogo Figueirense-Cruzeiro. Um a um aqui. Pela Série Anão. Foi um a zero gol do Márcio Goiando. Ele entrevisteu o Luxemburgo no hotel. Ele tava puto, que tinha dado uma ação lá contra ele. O Cruzeiro era muito massa. O Alex deitando e enrolando no canhoto. Era o Alexzinho. Tinha o Gomes, o goleiro. O goleiro era o Gomes. Tinha massa. E aí o Cruzeiro veio aqui. Tinha sido campeão da Copa do Brasil. Campeão mineiro. Só faltava o brasileiro. Aí chegou ali no hotel, na frente da rodoviária. Veio aqui. Chegou, puta cara. Me deu os porros, mas acabou dando a entrevista. Na frente era o David. É o David. Daí o jogo, eu trabalhava na rádio na época. O jogo foi no sábado. O gol de falta do Márcio Goiando. Estou lá do meio da rua, rasteirinho. Pô, vou falar no cantinho. A zaga era Márcio Goiando e Kleber. A zaga... Tranca a rua. Eu joguei com eles em 2004 aqui. Depois veio o Chicão, né? O time do MJ era bom também. Batia muita falta. O Figueiredo teve time de bola, né, cara? 3, 4 e 5. Luiz estava subindo. Paulo Sérgio na direita. Geovânio no volante. Bilu. Paulo Sérgio corria... Pô, Geovânio e Bilu ali na meia única. Pelo que trouxe o Firmino para o fim. Marquinhos Paraná estava já chegando. Marquinhos jogava muito também. Não, Marquinhos não estava não. Esse para cumprir acordo verbal no futebol deu muito cano. Mas ele era bom jogador. Marquinhos Paraná. Era um cara versátil. Ele era meia, mas jogava de volante. Segundo volante. O Adilson Batista é o mesmo motor de zagueiro. Era ele e o Rodrigo Souto lá atrás. Eu já te vi, mas já passaram bons jogadores aqui, né? É. Surgiram muitos jogadores aqui. Seu Mi jogasse com o Seu Mi também, não? Seu Mi jogou em 2000. Seu Mi jogava muito fora de campo também. Também gostava. Gostava de uma festa. Gostava do Sereno, né? É. Tinha o Marcelinho também, um baixinho. O Marcelinho meia. O Marcelinho foi que cruzou a bola. Eu posso contar as histórias. Se eu pudesse. O Marcelinho foi que cruzou a bola para o Abimel fazer o voo do acesso. O Marcelinho era bom jogador também. A gente entrava sempre no segundo tempo. Era ele. Vieram os três. Ele e o William também, né? Que vieram. O William. Ah, o William. O Galeguinho. Veio o Seu Mi, o Marcelinho e o William e o Ronin. Veio os quatro. Ronin na trânsito lateral. O Paulo Sérgio voando, cara. O Paulo Sérgio na lateral direto. O Marcelinho, o Marcelinho, o Havaí e o Pulmão impressionante. Quem? O Paulo Sérgio. O Marcelinho, o Havaí e o Figueirense. O Marcelinho, o Marcelinho e o Dias trouxeram bastante jogadores bons para a Santa Catarina. Nós já falamos de Paulo Sérgio. Nós já falamos de ouvir lá. Já falamos do Renato Abreu. Renato Abreu. O Marcelinho, o Marcelinho e a cidade de Itajaí, que tem o maior PIB de Santa Catarina, mas precisa do investimento mais pesado, né? Na época não tinha. Mas o Marcelinho, eu acho que o departamento de futebol, a gestão de futebol era melhor naquele tempo. Eu joguei duas vezes no Marcelinho. Joguei em 97 e depois eu voltei em 2008. Foi o penúltimo ano que eu... Depois que eu joguei no Marcelinho, eu parei de... Eu tinha parado de jogar. Aí joguei no Marcelinho, o Catarinense. Depois parei. E aí voltei a jogar em 2010. Não sei por que eu fui jogar voltar, porque aí foi onde eu rompi o ligamento cruzado. Aí encerra-se. Eu estava com 34 anos, aí eu parei no Marcelinho. 34, cara. Hoje o cara joga até 38. 34, naquela época os caras... Não, 34 os caras... Estava se arrastando já. O cara está se arrastando. O Zé Roberto, se deixasse jogar até os 50. O Zé Roberto, que... O Zé Roberto... Eu joguei em 2008. Joguei em 2008. Foi a única vez que eu joguei contra o Figueirense. Depois que eu vim para cá em 98. Foi a única vez que eu joguei contra o Figueirense. Não. Então nunca marcasse o gol contra o Figueirense? Não. Nós ganhamos o Figueirense aqui em 2008. No Catarinense aqui. Dentro do Scarpelli de 3 a 2. Eu dei passo para as 2. Não fiz gol, mas... Eu dei passo para as 2. Foi um dos momentos mais emocionantes que eu tive dentro do Scarpelli. Que aí, quando eu saí e fui substituído, a torcida me aplaudiu em pé. Em pé, cara. Todos eles. É difícil um jogador receber uma homenagem dessa. Foi muito legal esse dia, cara. Não esqueço nunca da minha vida. E o curioso aqui das resenhas que estão acontecendo com o Genilson, ele trouxe uma coisa muito interessante do time de 99. O Fernandes veio a ser o maior atleta da história e era banco daquele time. Era banco. É, ele estava chegando, né? Era banco daquele time. Era novo também. Era banco de 99. Primeiro gol que o Fernandes fez com a comida do Figueirense foi eu que cruzei a bola para ele. Foi contra o Criciúma. É. E aí, assim, o Fernandes era banco, se tornou o maior artilheiro, um dos maiores ídolos. E o Genilson também. Um dos maiores ídolos da história do Figueirense. Pelo que fez nesses anos todos aí. Que passou pelo estado. É uma coisa engraçada que o... Essa questão de você se tornar ídolo num clube, né? Você não precisa de muita coisa. Porque, assim, muita coisa... Eu vou dizer entre aspas. Eu joguei 107 jogos. Eu não joguei tanto, assim, com a camisa do Figueirense. Mas foram 107 jogos. Então, assim, desses 107 jogos eu fiz 53 gols. Então, isso dá um gol a cada dois jogos. É. Só que só... Meio gol por jogo. Eu achei que eu tinha feito cento e pouco. E foram gols importantes, né? Só que desses 53, só três são lembrados. Que foram os dois de 99 e esses de 2001. Que você lembrou agora. Sim, sim. Que você falou. Então, de 53, três gols foram importantes. Não, mas tem peso, né? É por causa do peso, né? Mas é isso que eu te falo. Mas é aí que eu devia chegar. Mas foram gols que fizeram a diferença. Então, pra você hoje... Hoje, essa falta de ter um ídolo dentro de um clube hoje... Exatamente por conta disso. Porque não tem mais essa identificação. Não tem mais aquele jogador que te chama a responsabilidade. E que vira referência. Que faz a diferença dentro do campo. É, diminuiu muito isso. Não tem mais isso no futebol. São poucos. Então, assim... Hoje nós estamos carentes aqui no Havaí. No Figueirense. Você vai no Cristiúma. Quem são os ídolos desses times aqui? Chapecoense? É porque não sustenta mais o mercado. Não tem mais. Gira muito, né? É que hoje... A falta também de ter jogador que chama essa responsabilidade. Eu acho que falta. Não tem mais aquele jogador que... Os caras correm da responsabilidade. É. Não tem mais aquele cara que pega a bola. Então, joga nele que o cara vai resolver. Vai resolver. Hoje, com o mercado mais globalizado, o que aconteceu? Os torcedores estão tendo muito mais orgulho pro jogador que foi formado aqui e hoje tá brilhando. Você pega o Havaí hoje. Tem Gabriel Magalhães, né? Se destacando. Rafinha. O Lípio. Rafinha. O Arthur Chaves foi convocado agora para a Americana. que acontecia muito tempo atrás também com o Figueiredo. Com o André Santos. Com o Filipe Luiz. Com o Firmino. Firmino. Então, o orgulho tá sendo... Porque o próprio mercado se transformou. Não dá pra aguentar um jogador ganhando... Olá, Gustavo falou. 40 mil reais no Havaí. O cara mete 20 gols no Havaí. É impossível de segurar. Acabou, acabou. O mundo inteiro vem pegar ele. Vai embora, vai embora. O mundo inteiro vem pegar ele. Porque é a força da moeda. É a força dos mercados, né? Então, isso perde muito o vínculo com o próprio clube. Então, o orgulho hoje do torcedor é... Ele foi formado aqui. Ele tem o DNA do meu clube. Porque pra sustentar o atleta fica difícil. Tá muito difícil. E essas camisas aí, Gilson? O que que vem à mente? Relembrando os times que passou. É, cara. São recordações daquilo que eu vivi no futebol, né, cara? Eu achei muito legal. Gostei bastante dessa... Parabéns aí, Matheus. Você foi fera agora dessa... Dessa tua... Alondrina aqui, ó. Perspicaça de trazer. Banco econômico patrocinou. Vitória da Bahia também. Eu acho que essa aqui é de 92, né? Vem aqui. É, não. São Bento. São Bento. Que coisa linda. Com a marca da Adidas. Que é a marca que eu mais gosto. Material esportivo. Ali, ó. O próprio América também tem Adidas ali. É, o América São José do Rio Preto. Curitiba, Santa Cruz. É, assim. Muitos desses clubes aí realmente foram só de passagem mesmo, né? Foi só... Coisa rápida. Coisa de vestir a camisa mesmo. E, assim... Foram clubes que fizeram parte do meu currículo, né? Alguns deles, assim. Mas algumas camisas que eu vejo aqui foram referências pra mim, que é a camisa do branco, né? A camisa do... O ABC também, né? O ABC, eu fui campeão duas vezes. No Fortaleza, eu fui campeão... Você acha que não? Foi campeão cearense, 2005. Então, assim, são camisas que pra mim fazem... Tá, mas ser campeão no ABC também não é muito difícil. Não, o ABC é o campeão mundial de títulos de um mesmo campeonato. Tem mais de 50, né? É, ele tem, acho, quase 60 títulos de um mesmo campeonato. É o maior campeão do Brasil. É o maior campeão do mundo de um mesmo campeonato. Ah, de um mesmo campeão. Tanto que ele tem mais do que o Rangers da Escócia. Eu joguei duas vezes lá. As duas vezes que eu fui, eu fui campeão. Porque lá é muito difícil ser campeão, né? E esse é campeão, vai jogar no ABC. Poxa, Nilce. E jogar no Havaí, cara? Como é que foi isso? Cara, saí do... Pra mim foi uma experiência... Igual a esses outros times que eu te falei. Foi a mesma coisa de jogar na Portuguesa, jogar na América, jogar na Londrina. Foi um time a mais. Porque, assim, eu sabia do peso que era jogar por conta da minha história dentro do Figueirense. Então, assim, a primeira preocupação minha pra vir pra cá é se os dois não estavam no mesmo campeonato. Porque eu não ia querer jogar contra o Figueirense vestindo a camisa do Havaí. Então isso era uma das preocupações. Ah, tu não chegou a jogar Clássico? Não. É que ele tava na Série B, o Figueirense tava na Série A. E foram poucos jogos lá. Eu vi, acho que 12 jogos. Ah, mas foi no Brasileiro, porque podia pegar o Catarinense. Teve um gol importante lá, eu me lembro. Foi na Série B. É, pode ir lá. Não, tu fez, acho que, três ou quatro gols na Havaí. Eu não me lembro agora. Eu acho que foram... O gol contra o Náutico no último minuto. Ele decidiu, o jogo tava 1x1, foi 2x1 pro Havaí. Lembro desse jogo na ressacada, né? Isso, foi. Só que naquele tempo, Gerenice, após esse seu relato, dizia, ah, a minha preocupação é não jogar contra o Figueirense. Porque o seguinte, o Figueirense vivia um momento bom. Um momento de estrutura, Série A. O torcedor do Havaí era carente de conquistas naquele período. E aí, a tua ida para o Havaí criou uma expectativa no torcedor. Pô, o cara foi indo lá, quem sabe ele faça gols importantes aqui também, né? A verdade era essa. O Havaí, ele sofreu muito naquele período, o torcedor do Havaí. O pessoal da Figueirense, o Havaí não conseguia subir, não conseguia subir pra Série A. E muitos jogadores do Figueirense foram para o Havaí. Inclusive, o Márcio Goiano. O Willian. O Márcio Goiano. Vários jogadores. Que o Márcio não se adaptou. O Márcio ficou ali pouco tempo. É, foi igual, foi a mesma situação minha. Aí o Márcio falhou no jogo, o torcedor foi em cima. É, porque como você falou, cria uma expectativa muito grande, né? Daquilo que é... Igual quando o Dão foi pro Figueirense também, ele tem uma... Não desempenhou igual, né? É, é que ele machucou também, mas eu acho que... Também você acaba... Não foi igual, não foi igual também. É, não é a mesma coisa. Mas assim, eu não vejo problema, porque... Acho que tem os torcedores, alguns têm que entender que o profissionalismo, ele existe. O cara tem uma história dentro do clube, não é porque ele tem uma história no clube que ele não vai poder jogar no maior rival dele. Nós temos vários exemplos que não tem como o Edmundo, o Edmundo, o Romário, o Viola. O Viola bateu do ídolo no Corinthians e foi jogar no Palmeiras, cara. Campeão pro Santos. Que é o rival. Ele foi pro Santos. Jogou pro Santos também. Mas é engraçado que aqui, aqui perdurou por um tempo isso. Década de 70 existiu. Quando o Dão foi pro Figueirense, essa mística caiu de novo. Porque ficou um longo tempo, década de 80, não se via. E 90, troca de... Muito pouco, muito pouco. Não, teve o Adil Serrano também, né? O anterior, que jogou no Figueirense. É, o Adil Serrano também. Eu acho que pesa mais. Se você sai de um time e vai direto pro outro, aí pesa mais. Por exemplo, eu comi a história dentro do Figueirense. Se eu saio do Figueirense e vou direto pra Bahia, aí dá um impacto. Aí dá o Dão pro Figueirense e foi impactante. E qual foi a nível nacional? Vocês vão lembrar, em 89, o que aconteceu? O Bebeto saiu do Flamengo e foi pro Vasco. Até tava me lembrando outro dia, a final da Copa do Brasil, no primeiro jogo no Maracanã, que o São Paulo ganhou de 1x0, a torcida do Flamengo suspendeu um mosaico com os ídolos da história. O Bebeto não tava, né? O Bebeto não tava, por conta dessa transição aí. E uma coisa interessante... O Bebeto do Márcio Braga e o Eurico. Uma coisa interessante, talvez até por conta disso que você falou aí, que era uma época que o Figueirense tava tão bem que... Isso também não foi tão impactante pro torcedor do Figueirense. Porque... E tinha outras opções. É, porque até hoje... De artilheiros. Até hoje eu não perdi aquela moral que eu tinha com o torcedor. Eu sempre tive a mesma moral que eu tenho hoje com eles. Independente de ter jogado no Havaí ou não. Pra alguns outros que... Ah, eu não gosto dele porque ele jogou no Havaí. Pra mim e tal. Não é ídolo do Figueirense porque ele jogou no Havaí. Então acho que... Eu acho que isso aí é uma besteira. Eu acho que não... É uma bobagem, né? Acho que tem alguns torcedores que tem que abrir um pouquinho a mente em relação a algumas coisas no futebol. Não é porque o cara... Ele tem uma história dentro do clube que ele não pode fazer uma história no outro. Eu tava vendo... Eu vi a série do Figo. Não sei se vocês chegaram a ver. Que ele saiu do... Que loucura aquela série. Ele saiu do Barcelona e foi pro Real Madrid. Pô, aquele ali foi um tumulto. Mas o cara... O cara bancou. Ele vai, voa e acabou, meu. É a vida dele, a história dele, o futebol dele. O que ele fez no Barcelona vai estar lá, meu. O resto da vida. Houve dois brasileiros na história que jogaram nos dois, né? Ronaldo no Real Madrid, no Barcelona e Evaristo de Macedo lá nos anos 50. Então, cara... Eu acho que não vejo problema nisso, cara. Eu acho que... É difícil acontecer, mas pode acontecer. Eu acho que tem que ter respeito. Eu sempre respeitei a todos os clubes que eu joguei, os adversários que eu joguei. Eu sempre tive respeito. Eu acho que sim. Eu acho que... Não é porque eu joguei no Figueirense que eu vou desmerecer o Havaí. E nem porque... E vice-versa, cara. Eu acho que o respeito ele tem que ter. E isso você se conquista fazendo com atitudes, entendeu? Eu nunca, eu nunca na minha vida, eu desrespeitei a camisa do Havaí, cara. Jogando no Figueirense. Nunca fiz isso. Independente se a torcida... A torcida não gostava de mim. Tinha raiva de mim. Por quê? Porque eu fazia contra eles. Isso é natural deles não gostar. Porque é o que eu fazia contra eles. Rivalidade. Mas não é por isso que eu vou ter que... Porque a torcida tá me xingando. Eu vou retribuir isso. O torcedor. Não, eu vou fazer isso nunca. Hoje, Nilson, eu escutei de um jogador que saiu do Figueirense, uma situação que não tava recebendo e... Enfim. Ido do Figueirense e foi jogar no Havaí. Mas eu escutei da boca dele, quando foi perguntado pra ele se ele jogaria no Havaí, ele respondeu. Cara, eu tenho três filhos pra criar. Eu tenho contas pra pagar. Sim. Tem que ser profissional. A história que eu escrevi veio até aqui. Mas eu tenho a minha vida pra seguir. E seguiu e foi o campeão no Havaí. Sim, é. Eu acho que... As pessoas... O torcedor... Eu sou um cara que eu ando sem paciência pro torcedor irracional. Eu acho que o futebol mudou e o torcedor também tem que mudar. Existem coisas que não dá pra admitir. Ah, ele tem toda uma história no clube. Mas desde antigamente tem isso aí que a gente acabou de comentar. Ele pode pular pro outro clube e escrever uma outra história. E não precisa desrespeitar. Tu andas pela cidade e hoje tu és xingado por alguém no Havaí? Não. O Adil Seleno... Toda vez que o Adil Seleno aparece, um torcedor do Figueiredo vai falar com ele. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Porque são pessoas que são da cidade, fizeram história na cidade e respeitaram os clubes. Muito pelo contrário. Quando eu chego, que tem algum torcedor que, independente dele ser Havaí ou Figueiredo, quando tem um Havaiano, ele chega em mim e fala, pô, Genilson, eu sei que você é ídolo do Figueiredo, mas eu gosto do seu futebol. Eu sempre gostei de você, cara. Porque isso, pra mim, não tem preço, né, cara? Porque... Respeitar a história. É o respeito, né, cara? É a admiração também. Eu queria que ele tivesse no meu time naquela época. Eu gostava de você, cara. Entendeu? Não, a gente viu, né? Isso é bom, cara. A gente viu o Genilson... Isso é importante. Jogador alto, magro, rápido, raciocínio rápido, canhoto. É um setor alvão diferente, né? Bola na rede. Uma referência. É, eu tinha uma qualidade hoje, que acho que hoje é bem difícil, não sei, era uma coisa minha mesmo. Eu era um cara bem tranquilo, cara. Um cara bem centrado e bem frio na hora de tomar uma decisão. Quando eu saía de frente pro gol, pra mim que o gol, ele... Ele aumentava. Ele aumentava. Ele aumentava. Ele aumentava, assim. Pra mim, eu olhava pro gol, eu não tomava a primeira decisão que vinha na minha cabeça. Muitas vezes... Teve um gol que eu fiz contra o Criciúma, um catarinense, que eu recebi uma bola do meio do campo do... Do... Alexandre Rosa. Aí, eu saí quase de frente com o goleiro. Ele saindo quase na entrada da área e eu entrei na meia-lua da área ali. Eu dominei a bola, eu ameacei, ele parou. Aí, eu ameacei de novo, ele caiu. Aí, eu ameacei a terceira vez, ele botou a mão no chão. Quando ele botou a mão no chão, eu dei um toque no chão. Deu um tapa. Quatro tempos. Eu fiz aqui, a primeira, a segunda, aí na terceira, eu dei a cavada por cima dele. Porque se eu bato na primeira, ele pega. Sim. Entendeu? Mas assim, eu tinha isso comigo. Eu olhava, eu tinha esse dom. Um raciocínio rápido. Pra mim, é um dom porque não é qualquer um que faz. Sim. Você olha, hoje, os caras na frente do gol, os caras... Ontem, eu tava assistindo o jogo do Corinthians, o Wilhelm Alberto. Aquele gol ali. Podia mudar o gol. Não dá pra perder, velho. É o gol que eu falo, é o gol que decide, é o gol que muda a trajetória do jogo. Mas se tá o Roger ali, já fazia o gol. É, se é um outro cara guarda. Se tá o Roger ali. É, então. Não é bem parecido com o Roger. Era um gol que eu não perdi. O Roger que jogou no Corinthians... Tá na Arábia agora. O Roger Guedes? É, porque o estilo assim, de correr pra cima, bater de primeira. Eu tinha uma boa qualidade também, fora da área, né, cara? Eu sabia jogar. Bom, mais uma passada aqui nos nossos patrocinadores. Capitão Gourmet, bar e restaurante da Trindade, há mais de 30 anos. Fazer aquela boquinha lá na Trindade que o prato tá caprichado. Lamatos Barber, lá no sul da ilha, no Rio Tavares, barba, cabelo e bigode. Quem gosta muito de barba, cabelo e bigode, é o da Sica. Adora ir na barbearia toda semana. Planos mensais a partir de 100 reais. Las Lenhas, a melhor parrilha lá de Floripa. Aqui de Floripa, né? Nosso amigo Omar, que faz um árabe também maravilhoso, mas a propaganda é pro Las Lenhas, né? Uma parrilha muito boa em três lugares, no Birama Shopping, Casa e Design, na SC401 e também no Top Market. Braseiro da Marinha, da Marinha, da Marina, do nosso amigo Banha. Falamos dele aqui do tempo do Cantuária. Genilson lembrou esses bons momentos vividos. E a feijoada aos sábados, que pega fogo lá no Braseiro da Marina SC Combustíveis. O posto mais tradicional da cidade na boca do Hospital de Caridade. E a Start Condomínios, a empresa especializada em administração de condomínios situada em Iguaçu, mas atendendo toda a região da Grande Florianópolis. Inclusive, já está atuando lá no mercado de Rancho Queimado. Darossi, vamos então para o quadro saudoso futebol? É, vamos lá. Passagem do Genilson por três clubes aí. A gente vai mostrar uma foto do Adolfo Condre. Não é do teu tempo? Não, essa não. Não é do teu tempo, não. Mas aí, onde é o shopping Beira Mar, a decisão da taça... Governador. Governador, da SICA. Vai lembrar bem, a gente estava comentando sobre essa foto. Olha que foto interessante nessa foto do seu Edomelo e interessante porque algumas fotos de futebol elas chegaram até mim porque eu revelei alguns negativos sobre carnaval. Estava tudo na mesma tira. E aí, o seu Edomelo fotografava tudo que era coisa da cidade. Essa foto é incrível mesmo. Essa foto tem uma qualidade impressionante, cara. Não podemos deixar de falar, a gente vai falar um pouco de jogadores, mas o cara casca do Nardella. Nardella, nos anos 80, era o terror de Santa Catarina. Quer dizer, era a alegria do Joinville, mas o terror de todos os outros times, né? Esse goleiro, o goleiro marcou, cara, o Borrachinha. Borrachinha, né? A gente brincava, era pequeno e falava, ia para o gol e falava Borrachinha. Engraçado, né? A gente tem essas memórias da infância da gente, né? A gente tem referência, né? Engraçado. E o Miguel Tafarel. Tafarel! E os outros jogadores da SICA que tu estava comentando comigo, tem um ladinho ali, né? Tem um ladinho do lado do Borrachinha, treinador muito tempo do Havaí. Embaixo tem Zé Carlos Paulista, Wagner, tem Adilson, o zagueiro. O Wagner morreu também, né? Já faleceu. Adilson ou Adilso? Porque tinham dois, né? Em Joinville. Esse é o Adilso. Adilso. O Wagner é aquele que morreu jogando pelo Paranaclube, não foi? Não, aquele é o Wagner Bacharel. Não, aquele é o zagueiro. O Gode. O Gode. Também jogou no Joinville. Em 79. Palmeiras. Depois jogou no Palmeiras. Isso. E além da parte... O Havaí foi campeão, né? 1x0? Foi campeão de 1x0. Salve engano, foi um gol que a bomba estourou. Alguém jogou uma bomba no meio da área e estourou uma bomba e a bola... O cara botou pra dentro. O último título do Havaí no Adolfo Konder. Eu ainda vou pegar esse vídeo pra mostrar o vídeo. E campo cheio, né? Campo cheio. O mais legal dessa foto é a turma pendurada lá no muro da casa do Havaí. É o Zeca Mousse. E isso é o dia de semana à tarde. Pra vocês terem noção. O dia de semana à tarde. O Adolfo Konder não tinha refletores. Eu lembro que foi um dia de semana à tarde. Que legal, né? Foi o último jogo do Havaí. O último título do Havaí na Adolfo Konder. Sabe onde esse aí, né, Gino? Lá no programa shopping, é. É, e lá a casa da família Mousse. Tem umas cadeiras penduradas. Ali atrás é a rua Germano Wendhausen. Lá naquele canto direito, o áudio fica a Sesc. O pessoal da rádio, né? A rádio, né? É, as rádios ficavam tudo lá. A qualidade dessa foto é impressionante, velho. É, quando é revelado do negativo fica mais prático pra gente, né, cara? Então, fica linda a foto, né? Ela é original. E aqui o detalhe da Cal, a Cal como se espalha, só. Hoje é tudo tinta sintética e aí fica direitinho, né? Antigamente era a base da Cal e se espalhava. Chuteirinha já era Didas aqui, hein? Não, e a bola, né? E o mascote ali tava com sono. A bola era drible. A bola era drible. O mascote tava com sono ali. Não, podia sentar no pessoal da bola porque ela ficava vovó, né? Quem será que é esse mascote, né? Vou mandar essa foto aqui pro pessoal... Bom, vou passar pro Marquinho pra mandar pros colecionadores. Eu tenho um pessoal que eles vão saber. quem é esse menino aí, ó. Ele tava com sono, tava bom, ou seja... Então ele tava falando alguma coisa, né? E ali do lado do Nadal não parece o Ayrton Senna? Parecido com o Ayrton Senna, cara. Talvez se ele estivesse vivo hoje, né? Parecido com o Ayrton Senna, cara. Essa camisa do Jack aí a gente já botou aqui, né? Já teve, já teve. É mais parecida com essa daqui, ó. Essa camisa é muito bonita de Joinville, cara. É linda mesmo, é linda. Não, mas eu tenho isso aí. O branco era dos dois times, o vermelho veio do América e o preto do Caxias, né? A fusão dos clubes... Depois o Caxias voltou, né? Dos clubes de futebol, né? Os clubes associativos acabaram se juntando. Não, o América ainda é clube social. O Caxias não tem. O Caxias, é. O Joinville jogava no Ernestão que era do América, né? Não, não, é só do Caxias. O Caxias, isso aí. Isso aí. Como o pessoal chama aqui na ilha, né? No Adolfo Conde. O América é do bairro América. Isso. Ele tem um bairro chamado América. Estou indo lá. Sexta-feira vou ter uma reunião lá. Vamos embora, próxima. Já o Orlando de Carpelli. Essa foto eu estava tentando achar, não encontrei, era para trazer no programa do... Com o Balduíno. Com o Balduíno. O Balduíno está ali, ó. Nessa foto aí. A gente estava comentando nessa foto aí. Engraçado porque o Figueirense nunca foi Adidas, mas o Peçanha está ali, né? Você lembra que é o PC, o primeiro goleiro. Mas o goleiro, as camisas, as camisas, o pessoal de goleiro, geralmente... Que ano é isso? Se comprava. Isso aí deve ser... 80... 82... 81... 81... 81, né? É, 81. Pela camisa. Gola V, camisa de Gola V bonita, né, Marquinhos? Essa camisa é bonita para casa. Casa Grande ainda jogava, né? Casa Grande lá, o penúltimo em pé. Isso aí foi encerrando a carreira, o Casa Grande, já. 82, 81, encerrando a carreira. E hoje o detalhe da foto é tão nítida e mais ampla aqui no telão que hoje se usa muito essas iniciais, as camisetas aí, num estilo mais descolado. E o menino está com o FFC, né? A bola da Dribla. E aqui é o Límpica. A bola da Dribla. A Dribla. A Dribla, ela durou muito tempo aqui no Estadual, nos anos 80. E lá outro detalhe interessante. A madeireira capistando. Capistando, não, não, não. E embaixo ficava a chananga do Paulinho, cara. Embaixo da placa capistando ali. E ali também ficava a buzina de Edgar. Também, né? O Edgar estava da sul de um lado, né? Era uma buzina barulhenta. É aquela de caminhões. É a buzina de caminhão. O Figueirense atacava, aquela buzina soltava. O Edgar trabalhava com a minha mãe no Besk. E aí, às vezes, eu ia lá visitar a minha mãe no Besk. Aí, quando o Figueirense ganhava, aí o Havaí perdia. E depois ele foi para o Badesc. Nunca mais viu. Aí, quando eu fiz estágio em 2000, fiz estágio no Badesc. Eu falei, eu conheço. Nunca mais viu. Esse cara é o cara da buzina do Figueirense, cara. E eu morava ali. Eu morava um quilômetro de distância do campo. A gente escutava essa buzina, cara. Cara, tem. Imagina o jogo inteiro. O jogo inteiro. E tu lembra, né? Esse ano passado, o replay dos gols? Vamos novamente rever o gol. A torcida do Havaí dos anos 90. A do ABC também acho que tem uma buzina dessa. Tem uns loucos lá que ficam buzinando. Hoje é a rua da torcida Elos. Ela é proibida aqui. Não, mas lá no Nordeste tem torcidas. Tem um cara do Botafogo, do Paraíba. Da Paraíba? Acho que era o 13. É verdade. O 13 da Paraíba. E tem um cara que fica na cara. É a mesma coisa, Jair. Era essa buzina igualzinha que tinha na Paraíba, cara. Ah, esse cara. Esclava flocólico. A torcida do Edgar fez história, cara. Eu me lembro que eu era criança. Eu ia no estádio Orlando de Carpelli, nos clássicos. Naquele ano, o Havaí só apanhava. O Havaí, ali, final dos anos 80 e início dos anos 90, só deu o Figueirense. O Figueirense ganhava todos os clássicos. E aí, nos Carpelli, se o Havaí empatasse, era uma vitória. Mas não dava. Era 1x0, 2x1, 2x0. E tava ali de buzina. Era essa buzina. Tava uma da buzina. Por falar em buzina, já percebeu que tem dois carros no campo? Tem o Acônia e o Fusca. Tem uma Kombi aqui e um Fusca lá. Engraçado, tá um virado pra cada lado. Outro detalhe interessante dessa foto, que tem aqui a colônia, né? Isso. A colônia existia. Só ficava em pé. E vocês repararam que o concreto tá claro? E quando o concreto tá claro, é sinal que é novo? Mas é isso mesmo. A arquibancada devia ter dois, três anos de existência. Um pouquinho mais, acho que um pouquinho mais. Que ano que era essa foto? Essa 80 e 82. Não, não, acho que é mais. A arquibancada foi mais... A arquibancada foi zero no Campeonato Brasileiro. A metálica. A metálica. Não, depois que saiu a metálica, que entrou a... Mas quanto tempo foi isso? Em 76. Um menino vendendo picolé aqui, ó. É. Eu gosto dessa foto quando era... Tempo romântico da cidade, não é hoje, né? Aqui a gente não consegue abrir, mas quando tá em casa, a gente vai abrindo, cara. Dá pra ver se... O Capistano é uma família lá de Urubici. E tinha um zoológico ali também. Zoológico lá no Neitado eu não tinha pra... E outro detalhe que tem nessas fotos antigas, tu não vê o torcedor com camisa de clube. Não sentia muito, não tinha muita loja. Não sentia, não tinha essa coisa de tu usar camisa do clube. Raramente tu vê. É, mas aí lá no... Mais pra frente um pouquinho, de 87 até os anos 90, a gente via muita camisa dos clubes do Rio de Janeiro no estádio do Havaí e do Figueirense. Por quê? Porque o acesso era fácil. Cara, pra gente conseguir uma camisa do Figueirense do Havaí aqui, era difícil. A primeira camisa que eu tenho de infância, é eu com um ano de idade com uma camisa no time de Rio de Janeiro. E não tinha... Era mais fácil. Era mais fácil conseguir. Pode ver que tu não vê a camisa nenhuma de... Assim, claro, a foto tá um pouco... Aqui a gente tinha a loja esportiva e a Fedato. É. Não tinha. A LPO também vendia, né? É, mas assim... Na Fedato eu compravava a chuteira da Jumper. É? A Fedato era na descida da rua... Tinha uma no RS também. O Coelho. Tinha uma no RS também. A LPO na subida da Tenente Silveira, não lembro disso. Era na RS também. A gente tinha pouca opção pra ir na loja. A gente tinha escrito ali no Fusca da Silva. É, deve ser a Silva. Aparente. Será que era bingo? Porque tinha muito bingo no tempo. Não, mas isso aí foi mais pra frente. Não, não. O bingo foi começo de 90. Trágico lá, né? É, começo de 90. Queimaram tudo lá. Tocaram fogo, né? Tocaram. Outro dia a gente conta a história. Vamos lá. Vamos pra terceira foto. Ressacada 1988. Essa tomada do Ed Melo é sensacional. Não, essa do... Aqui a torcida do Beck, ó. Que ficava nesse cantinho. Isso. E olha só, cara. A costeirinha do Havaí. A costeirinha é muita gente, né? Olha aí. Diz que tem mais de 30 mil pessoas nesse... É, esse é o maior público da história da Ressacada. 34 mil. 34 mil. É, final? 32, né? 38. Júlio de 88. Havaí e Blumenau. Existe que foi 34 mil. É a penúltima rodada do exáguo no final. E aí tem um pedido para o jogador ficar, né? Vocês já leram alguma coisa ali? Adil Seleno. Fica. É verdade. Olha só, rapaz. A torcida pedindo. Já tinha a proposta. E a parte de cada costeirinha... E foi? Ficou a torcida do Figueiredse. Sabe disso? O quê? A torcida do Figueiredse, nesse jogo, apareceu no jogo do Havaí. A charanga do Paulinho. Ela ficou no lado de cá da costeirinha para torcer para o Havaí. Havaí e Blumenau? Sim. No lado de cá, né? Bem aqui atrás do gol de cá. Eu duvido disso, Mag. Não, tu pode pesquisar e perguntar. Eles tiveram na ressacada nesse jogo aí. Pode perguntar. Eu estiveram nesse jogo... Mas tu sabes que eu... Teve muita gente... Eu conheço muita gente que é Figueirense que foi nesse jogo. A Ilha não recebia... Não ganhava um título desde... Desde 75. 75. Então isso demorou muito. Vai ter 13 anos. Então isso virou uma coisa assim, pô... Um acontecimento da cidade. É isso que eu falo. Eu tenho outras fotos aí que pegam outras pessoas e eu já estive conversando e falei... Ah, vai... Ah, tem uma foto toda na ressacada na final. Não, mas é um evento da cidade. Foi todo mundo ver. E aquele... Os amigos do colégio iam... Ah, meu Deus. Os amigos do colégio iam na ressacada, tu ia. Aí tu ia com eles no Scarpelli. A gente fazia isso, né? Com os amiguinhos do colégio, da sala... O cara que me levou era Figueirense. Hoje não tem mais isso. Tu vai só no teu time. E nessa época, pra cá, não tinha cadeira. Lembra? A ressacada dizia que assim, mais ou menos, de cadeira e pra lá não tinha nada. E outro detalhe, né? Não tinha tomando parapeito. Não, ali tem uma divisória. Que era assim, ó... Era a coberta e as cadeiras. Coberta sem cadeira. Aí quando chovia... Eles abriu ali e precisavam voltar. É, eles abriu. E tu vê que a costeirinha ali, que é a nossa geral, né? Ela tinha os degraus mesmo. Tinha. Que ali é o degrauzinho. Tinha. Até hoje tem. Hoje a gente ainda tem os degraus. Sim, foi uma boa coisa. E outra coisa, não tem a faixa de segurança, né? As faixas amarelas, os degraus. Não, não tinha. Eles o botando e o vendendo. Tanto é que o... Eu acho que foi o bilheteiro, quem foi... Que comentou, chegou uma hora que... O Ceará. Não dá uma faixa para contar o pessoal e a... Não, agora está liberado, está liberado. Abriram tudo. A Kaiser aqui. A Kaiser existe ainda? São Paulo toma-se muita Kaiser lá. Aqui não se toma tanto, né? Por Iquiba também. Aqui é o guarda-sol da RBS. É, que foi a patrocinadora, né? O NED. Enfim. Os guardinhas, guardinhas. Presidente Pico, né? Os milicos. Nilson Fidelis. É. Filho dele está de volta aí. Mas isso aí, realmente, é uma lembrança maravilhosa. Esse dia foi um dia de tarde, um sol danado. É, e cinco anos de ressacada, né? Inaugurado em 83, em 88 já estava o título. O primeiro título do Havaí na ressacada. Foi em julho. Foi o campeonato do Adil Selec. Foi em julho. Foi em julho. Foi o campeonato do Adil Selec. Aí ele se consagrou para sempre. 88. Hoje, Nilson, hoje se tu for montar uma seleção de todos os jogadores que tu atuou, do goleiro até o técnico, quem conseguiria hoje montar? Um cara melhor goleiro? Ah, de memória, assim, supetão é difícil. Mas de todos os estilos que tu jogou, assim, de que tu jogou. Ah, eu ia precisar de tempo, até consigo fazer, mas assim, de supetão, de imediato, não sei se eu consigo, porque aí vou ser injusto com alguns aí. Tem que ter uma avaliação mais criteriosa. Mas tu já parou para pensar assim, vou montar uma seleção... Ah, meu time o Fernandes tem que jogar, né, cara? Porque o Fernandes fazia diferença. Trazia a bola para mim e deixava, ó... Facilitava o jogo. O Camisa 10 seria o Fernandes. É, não, o Fernandes jogaria na minha seleção. Na zaga, o Márcio jogaria na minha zaga. O Clebão. Márcio e o Clebão. Mas eu joguei com outros zagueiros bons também. Então, assim, a gente disse que o Carlinhos zagueiro era bom. Então, assim, é... É complicado, né, montão? É complicado. Você vai deixar muita gente fora. Daria uma baita nossa seleção. É, exato. Eu não sei qual esquema que eu jogaria. Se eu jogaria num 4-3-3, que hoje joga dessa forma. É, tem isso também. Ou num 4-4-2. Se eu jogo com dois zagueiros, eu e mais um na frente. Ou então, de repente... Eu acho que eu já cheguei a fazer uma seleção que eu joguei aqui no Figueirense, eu acho. Com quem eu joguei. Mas aí, eu, claro, me tirei do time, porque eu não ia colocar... Eu jogando na frente. Os jogadores que eu joguei que eu acho que... São os melhores, sim. Seriam os melhores na posição. E eu foro. Eu já fiz isso. E o técnico? Com o Abel, né? O Abel. O Abel foi o técnico. Gratidão, né? É, muitos falam disso do Benazes, mas o Benazes, pra mim, não foi bom. Pra mim. É? Ele, como pessoa, ele não... Ele, como treinador, ele poderia até ser. Que engraçado, a gente não tem essa imagem, sabia dele? Mas ele, comigo, comigo, particularmente comigo, não... Eu nunca imaginei isso. Não colou? Não colou. Não colou. Faz parte, né? É, quando ele chegou aqui no Figueirense, ele queria me tirar do time. Primeiro, a primeira coisa que ele fez, ele me sacou do time. Ele não te conhecia. Ele trouxe... Ele sempre, quando ele via no time, ele trazia um centro-avante. Ele trouxe o Gilson Batata. Que era isso? 2001. Gilson Batata. Ele trouxe o Gilson Batata, na época. Lembra? Ele trouxe o César, o China, o Gilson Batata e o Batata. E quando ele trouxe o Batata, quando ele chegou em 2001, eu era titular, tava jogando, né? Aí, acho que não me conhecia, não sabia quem eu era. Ele me sacou do time, me tirou e botou o Gilson Batata pra jogar. Primeira coisa que ele fez. Eu fiquei um jogo no banco só. Me botou no banco e o jogo foi lá contra o Malutron, lá no Paraná. Ele me tirou do time e tal. Segundo o banco. Aí, 1x0 pro Malutron. No intervalo, a torcida foi lá pra trás do banco de reserva. Xingar ele. A torcida começou a pegar no pé dele. Benazes, você é burro, deixa o gerir isso no banco. Não sei o quê. Aí, a torcida começou a encher o saco dele. Primeiro jogo dele, me tirou. Aí, o que ele fez? Me botou no jogo. Tava 2x1 o jogo. Aí, ele tirou o Batata e me colocou. Eu entrei e empatei o jogo. Aí, pronto. Aí, pronto. Dali pra lá, nunca mais ele mexeu comigo. Ele me tirou do time. Mas, sempre tinha um atletozinho comigo. Ele não era facilidade. Eu acho que ele guardou um pouquinho de mágoa. Entendeu? Porque teve um evento que aconteceu uma vez. Que foi muito engraçado até. Um clássico. Acho que foi um clássico lá no Scarpelli. Acho que foi um empate. Acho que foi um a um. Um a um. Não me lembro. Não me lembro. Foi na série B. Primeiro turno. Acho que foi lá. Não sei se vocês se lembram. Foi empate? Foi lá. Foi um empate lá. No Scarpelli. Não me recordo agora o placar. Aí, tal. Acabou o jogo. Depois do clássico. Depois do jogo. Fui embora, né? Passei no posto ali. Fui pra casa. Passei no posto. Peguei uma caixinha de cerveja. E fui embora, né? Fui pra casa. Tomar em casa. Aí, no outro dia. Ele reuniu todo mundo. E começou a falar. Ah, que o jogo não foi bem. Tinha que ter ganhado o jogo. Tá, tá, tá. Não sei o que também. Aí, começou a jogar em direitinho. Ah, também. Eu fiquei sabendo que tem jogador aí. Não tá muito preocupado. Ficando pegando cerveja no posto. Que não sei o que. Caralho. Falei. Já tá sabendo. Desculpa o palavrão. Falei. Caramba, o cara tá sabendo. Aí, ele tava todo mundo sentado. Aí, falou que tinha jogador. Aí, eu levantei a mão. Falei, não. Tinha jogador não, Benaz. Era eu. Aí, e outra coisa, hein. Não pego mais cerveja naquele posto lá. Que o cara é cagueta. Vou trocar de posto. Galera, tantas pessoas da risada. Acabou com a resenha, velho. Ele ficou puto da vida, velho. Ele ficou puto. E quem foi o cara que se entregou? Não sei. Um frentista lá. Alguém me caguetou. Aí, ele achou que eu ia pedir desculpa, né, velho? Não, foi. Só vou trocar de posto. Vou trocar de posto. Vou pegar no outro. Porque esse cara aqui me caguetou. Não vou pegar mais lá. Cara, os caras do metade. Todo mundo achou o vínculo. Aí, acabou a resenha. E aí, ele ficou puto, né, cara? Ele guardava. Então, na hora, veio uma resenha comigo. E um negócio... Aí, teve um dia que tem uma divisão de... Num clássico de novo. Parece que eram os clássicos. Ele queria ganhar tudo, né? No clássico. Aí, chegou no dia... É, chegou no dia antes e reuniu todo mundo. Ó, os caras vão dar um bicho aí. A diretoria tá prometendo um bicho aí pra ganhar o clássico. Nós não queremos. Nós. A comissão aqui precisa. Devido com vocês. Se vocês ganharem. Beleza. Ganhamos o jogo. Aí, o que aconteceu? Reunimos no hotel. Nós estávamos concentrados. No outro dia que a gente estava concentrado, os caras pagaram pra gente. Deram dinheiro. Aí, todo mundo reunido. Os caras. Aí, daqui a pouco, começamos a dividir o dinheiro. Tá, tá. Aí, os caras que eles trouxeram... Gilson Batata, César... Não, acho que tem que dar dinheiro pro... Tem que dividir, tem que botar os caras da comissão também. Eu falei, não vai botar ninguém, não. O Bernardo falou que não queria dinheiro. Ele falou pra todo mundo. Que não queria o dinheiro. Por que você vai colocar ele agora? É, não sei o quê. Não, comigo... Eu não quero que coloque. Aí, não colocou, né? Levantou a bandeira. Aí, não. Então, ninguém... Não foi. Não, outro dia eu estava sabendo. Alguém falou. Ó, os caras falaram pra ele. Mas ele teve que te engolir, né? Aí, teve que engolir. Mas é isso que eu falo pra você. Ele subiu. Ele criou uma birra comigo. E aí, eu vou te contar a pior. Que aí... Beleza, acabou 2001, subimos e tal. Beleza, vambora e tal. Vambora. 2004, 2005, eu fui pro Fortaleza. Bora. Fortaleza e tal, tal. Chegou lá no Fortaleza, era o Dorival Júnior que saiu daqui. A gente saiu juntos. O Dorival, eu, o Dorival e o Márcio Goiano. Eu falo, nós três pro Fortaleza. Chegamos lá e tal. Aí, fomos pra final contra o Icaza. Primeiro jogo, nós perdemos. Os caras derrubaram o Dorival. Cara. Um jogo antes da... Primeiro jogo da final. Primeiro jogo da final, perdemos. Só que a gente, no outro jogo... O Cearense. É, o Cearense. Mas nós fomos campeão depois. Lembro do Icaza. Aí, quem que eles trouxeram? O Benazes. O Benazes. O Benazes. O Benazes. O que tá aqui? Quando eu falei... Quando eu soubesse... Quando eu soube que era o Benazes, eu falei... Nossa Senhora. Paga. Beleza. Aí, chegou. O jogo da final. Pelo menos eu tava jogando, ele me deixou. Nesse jogo. Ele levou o... O Batata? Não. O Marcos Dênin, centroavante? O Marcos Dênin jogou no Cristiano. O Marcos Dênin. Ele levou o Marcos Dênin, centroavante. Aí, o Marcos Dênin no banco. Aí, jogamos e tal. Fomos campeões e tal. Aí, até ali não mexeu. Beleza. Aí, começou o Campeonato Brasileiro. Começou sacado. Aí, começou. Primeira rodada. Tum. Joguei. Segunda rodada. Joguei. Terceira rodada. Banco. Cinco, seis, sete, oito rodadas no banco. Nove, dez rodadas. Me tirou da lista. Não me convocava mais. Cara, puta. Aí, eu cheguei e chamei os caras na diretoria. Falei, ó. Com esse treinador, eu não trabalho. Eu vou embora. Não, fica aí. Não, que... Não quero. Peguei e fui embora. Recendi o contrato. Falei, não pode recendi o meu contrato. Não quero ficar. Aí, fosse pra onde? Então, foi aonde que eu fui pra casa. Aí, tô em casa, apareceu o Havaí. Olha aí. Na sequência. 2005. Acho que era o Márcio Araújo, né? Isso. Era o Márcio Araújo. Aí, antes de eu ir pro... Antes de aparecer qualquer coisa, eu tava lá. Eu tava em São Paulo. Liguei pro Crisco, né? Pô, Crisco. Já recendi meu contrato lá com o Fortaleza, tal, tal, tal. Como é que tá aí, tal. Não tem como me trazer de volta, tal. Pô, Genilson. Até gostaria, mas acabamos de trazer o Edmundo, cara. Aí, não vai dar. 2005. Edmundo, pô, acabamos de contratar o Edmundo aí, financeiramente vai ficar pesado, tal, tudo bem, então. Beleza. Aí, uns 15 dias depois, o cara, a gente falou, ó, Genilson. Aliás, o Edmundo fez um golaço contra o Fortaleza aqui. Fez. Um lado vibrou pro outro, porque eu tô... Tu tava nesse jogo ou tu já tava fora? Não, não, eu tava fora já. Eu já tava... Aqui, essa camisa aqui. Eu acho que eu já tava aqui. É dele, né? É dele, né? Eu acho que eu já tava aqui, já. Olha lá. Ah, é dele mesmo, aqui, ó. É, não. É isso mesmo. É que muda, né? Ô, Rodrigo, hoje, que engraçado, que é como essa época, não é muito tempo atrás, mas o atleta tinha esse acesso pra ligar pro presidente, pra ligar, pra conversar. Era mais fácil. Hoje, hoje, não tem mais esse acesso, cara. Não, hoje, o empresário faz, né? Cara, tu conseguia conversar, bateu o papo. Era o carinho que era o empresário, mas eu tomei a frente, né? Porque eu falei, não, vou falar com ele. Tinha intimidade, tinha... Claro, pô. Conheci o presidente, né? Vou... Mas tem umas coisas engraçadas no futebol que, muitas vezes, você fala assim, pô, por que aquele cara não tá jogando, cara? Alguma coisa acontece, velho. Alguma coisa nesse sentido aí acontece. Futebol tem umas coisas que... É complicado, velho. É complicado. É alguma coisa com o empresário do cara. Uma briga no treino. É o presidente que não sei o que aconteceu. É uma briga no treino com o auxiliar do cara. Alguma coisa acontece, velho. É o que tá acontecendo no Flamengo agora. É. Nem sempre foi melhor, né? Provavelmente, eu não tenho. E eu era um cara que eu sempre... Eu não gostava de... No mínimo, no máximo, no máximo era banco. Se eu ficasse no banco, já tava chateado. Pô, se eu ficasse fora de relação, acabou, velho. Se o cara me deixar fora da relação, É porque, velho... Pra quem faz gol, ficar fora da relação não faz sentido nenhum. Nenhum, velho. Mexe com o psicológico, né? E o cara, assim, que eu nunca me acomodei. Eu vou embora, vou jogar em outro lugar e acabou. Eu quero jogar, velho. Você tá treinando a semana toda e tu ir pra casa e o teu pessoal, teu grupo tá concentrando, tá indo pro jogo, isso é difícil. É, cara. É difícil, cara. É uma das coisas mais difíceis pra um jogador. Os caras tão de folga e tu vem treinar, cara. Tá todo mundo de folga. Uma segunda-feira de manhã, tu tá todo mundo de folga e tu treinando. Ficar fora de relação, assim, é complicado. Difícil? É complicado. Parece que te diminui, né? Pro cara que tá num clube, assim, e não tá pegando banco, pelo menos, assim, é difícil, cara. Tem que saber trabalhar bem a cabeça do jogador, cara. É importante. A molecada que tá subindo já fica chateada. Imagina quem já fez gol. É, não. Eu não queria ficar. Falei, não, tá fora. Eu vou ficar. Ainda mais que eu tinha esse problema com o Misenazes, eu já sabia que alguma coisa ia dar errado. Eu falei, ah, não, eu vou ficar. Então, quer dizer que sempre foi esse gato e rato? É, sim. Quando girava um, não pisava outro. Eu fiquei triste quando ele faleceu, cara, porque é um ser humano, né, cara? Claro, a gente... Sim, sim. Ele tava doente. Acho que ele teve Alzheimer, né? Acho que ele tava com Alzheimer. É, ele tava mal. Ele já tava mal. Eu sabia que ele tinha tido um problema e tudo já, mas... E era uma coisa de trabalho também, do dia a dia, nada, talvez, pessoal. Sim, né? Um trabalho dia a dia que não encaixa. É o jeito do cara, assim. Ele não aceitava algumas coisas e eu também não. Então, só que ele encontrou um cara que também não... Que batia de frente, né? É, que batia de frente, porque ele... Talvez ele já era acostumado a fazer isso com outros jogadores e os caras aceitavam, entendeu? Ele falava bastante, né? Ele fazia isso com os caras e os caras não levavam na boa, não aceitavam. Cada um tem uma personalidade. Eu não aceitava, cara. Entendeu? Eu era diferente. É, ele tinha uma personalidade forte, né? Sim, sim. O Renato falava, falava. Na minha entrevista coletiva, eu me lembro, quando ele era técnico de Figueirense, que a imprensa, o procedimento de imprensa, não tinha aquele padrão que se tem hoje. O Cauê conhece bem, que coloca lá todos os microfones, fala uma vez só, cada um tem direito a duas perguntas. Enfim, aí certa vez, aí chegava assim, o Figueirense ia treinar lá em Palhoça. A gente ia ali no Escapéle, treino da semana. Sim. Pegava as entrevistas e fazia umas cenas saindo. Às vezes ia lá fazer umas cenas complementares. E fazia uma matéria da semana de trabalho e tal, tal. E naquele tempo, cara, o treinador dava entrevista para todas as emissoras. Dava para o SBT, para a Globo, para a Barriga Verde, quatro, cinco emissoras. Todas as rádios. Rádios. E o Benazzo falava pelos cotovelos. Uma vez eu fui entrevistar o Benazzo, ali atrás do tobogã do Estadio Lão de Capela, tem o vestiário. O ônibus estava ali. Aquela rampa ali, né? O ônibus estava prontinho, porque o Figueirense treinou lá em Palhoça. Cara, ele falou 14 minutos. Ele já tinha entrevistado todo o dia. E outra coisa que aconteceu com o Benazzo, aí já no Havaí, ele não tinha disciplina quanto ao horário. Essa da entrevista aí é um exemplo. Mas lá no Havaí, o Havaí chegava a treinar, às vezes, no início da noite, adentrava a noite, porque ele ficava batendo papo, 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 e o tempo passava e a conta da luz vinha, cara. No tempo que o treinador, de fato, treinava o time, né? Hoje em dia, ele já tinha auxiliado, já toca o trabalho inicial. Ele falava demais, a gente ficava na sala do presidente lá, conversando, batendo papo, contando história, analisando, ah, tem que dar treino. Era 5h30 da tarde, entendeu? Então, ele tinha esse defeito, ele falava demais. Mas era um cara firme, um cara de personalidade, fez história no futebol. Convivi com eles, muitas vezes me lembro de um jogo. Foi um cara que no futebol, ele se deu bem, porque ele tinha, era o rei do acesso. Ele sabia trabalhar, né? Ele trabalhava bem. Então, ele tinha essa marca de, ó, apertou para um time, precisa subir, chamava o rei do acesso. Não era só o acesso, era para tirar também de uma possível queda. É. Chamava o rei do acesso para 5 jogos. Bombeiro, e resolviam. Era uma característica dele. É, dele. Eu me lembro de um jogo, Havaí-Flamengo na ressacada, naquele ano que o Havaí jogou a Sul-Americana e chegou até as quartas. Tirou o Emelec. Tirou o Emelec nas oitavas e perdeu para o Goiás. 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 E o Edson Neguinho estava de interino e o Bernardo estava lá nessa casa só espiando o jogo. Primeiro tempo foi 2x0 para o Flamengo, dois gols do Valbaiano. E aí, depois, o Havaí empatou. Foi 2x2 esse jogo. Ele chegou de São Paulo no domingo de manhã, observou o jogo, assumiu. Segunda-feira foi para o Equador, teve que pedir emprestado cueca, meia, tudo que ele não tinha roupa. Então, ele é assim, ele é o cara que chegava para tentar resolver. E naquele ano, o que aconteceu? O Havaí avançou lá na Sul-Americana e não caiu. O Havaí não caiu. Aquele jogo lá do Santos, ele era o técnico. Jogo do Caio, né? Caio. Aí, ele era o técnico. Aí, festa, champanhe, vestiário, porque ele resolveu o problema. Ele ganhava muito dinheiro assim. Ele fazia empreitada, entendeu? Aí, o que é o objetivo, né? O objetivo. Janeiro, montagem de time, pré-temporada. Aí vem a tragédia. É. Que ele não conseguia montar. Ele é ruim para montar. Para montar. Aí, o Havaí foi fazer uma pré-temporada lá no Rio Grande do Sul. Teve dificuldade com CT, campo, tudo, tal, tal, tal. Não durou muito. Aí, era o horário de verão e o treino adentrava à noite. E aí, ele caiu num jogo que o Havaí ganhou de 4 a 3 no Concórdia, lá em Concórdia. Foi, ele caiu. Mas mesmo com a vitória, ele caiu. Porque a metodologia de trabalho dele para montar uma temporada era complicada. Então, a minha memória vai lembrando tanto lá e cá. Mas ele era assim. 4 jogos, precisa ganhar 3? Ele resolvia. E ganhava dinheiro nisso. É, ele ganhava bastante dinheiro. Jânio, se tu fosse hoje atacante, hoje, estivesse atuando hoje, normalmente, tu queria jogar com dois caras abertos ou um cara fazendo para-brisa contigo aquele meia chegando? O que tu preferia? Ah, eu preferia meia, né? Preferia meia. Se tivesse que jogar com dois meias, seria melhor do que dois pontas abertas. Acho que a bola chega com mais qualidade pelo meio. Bola de fundo, ela é mais complicada, né? O zagueiro, ele tem mais vantagem sobre o atacante com a bola de fundo. Agora, a bola vindo trabalhada de frente, de meio, para você fazer uma parede, para você fazer uma entrada em diagonal, aquele facão, que hoje trabalha muito pouco essa entrada de facão. Vejo jogadores que não fazem muito isso. Os atacantes... Porque complica muito o zagueiro. É, esse é um grande problema. Tem que ir marcando de costas, o atacante vem de frente. Esse é um grande problema para mim, porque os jogadores hoje, jogando de nove, eles jogam dois muito abertos. O que eles fazem? Eles cortam, eles só querem cortar por dentro e chutar. Eles não vêm fazer um dois com um cedo. Apesar que hoje o nove também está em extinção. Não tem mais. Acho que o futebol não joga mais com o Camisa Nova. Acho que mudou. É uma outra característica, né? Então, assim... Mas eu prefiro jogar com dois meias, né? O cara vem com mais... Ela chega com mais qualidade para você, né? É mais um ponto, assim, dois pontos abertos. Eu acho que não... Eu não preferia. Preferia um... Sim, sim. Ô, Genilson... Mais bala. Entrei em contato aqui com o Espírito de Amantaras e ele trouxe os dados aqui da tua passagem pelo Havaí. Inclusive... Os gols, né? O José, o historiador do Havaí, esteve aqui no podcast do Centenário. E foram nove jogos. Nove jogos. Dois gols. Dois. Tá? E eu tenho aqui, segundo ele me passou, as duas fichas técnicas para a gente relembrar o tempo do futebol, né? 2005, né? Tu fizestes um gol na partida contra a União Barbarense no dia 10 de agosto de 2005. De pênalti. Um a zero de pênalti aos 40 do segundo tempo. Tá vendo, Arasal? Série B. Gol da vitória. Gol da vitória. Série B. Série B. 3.511 torcedores no estádio. Arbitragem de Cleivaldo Bernardo do Paraná. E a escalação do Havaí. Gilmar, do Alpozo, que é o técnico. Carlinhos, lateral dele, depois foi para o Fluminense. O Fernando, que era um zagueiro que eu me lembro muito bem. Cavanhaque, cabeludinho. Nailton, que era do Rio. E Rafael Gaúcho. Gauchinho, baixinho. Marquinhos. Marquinhos Júnior. Marquinhos Júnior. Marquinhos Júnior da base. Marcos Basílio. Basílio. Paulo Foiane e Michel. Michel era um magrinho. Michelzinho. Michelzinho. Foi o treinador. Paulo Foiane. É treinador do Michel, é? É, do lado de São Bernardo. Ah, do São Bernardo? Do São Bernardo. Ele é de lado de São Bernardo. Eu acho que ele está no São Bernardo, mas não aquele que está agora na Série C. Ah, o ataque do Fábio Oliveira e Samuel. Aí o Genilson entrou no lugar do Marquinhos e fez o gol de pênalti. O técnico era o Márcio Araújo. A União Barbarense. O Neneca, que depois jogou o Leandro Figueirense. Fabinho Valdir. Marcelo Miguel, que jogou no Havaí em 2002. E Xandão. Alexandre Dorta. Mantena. Leonel e Ademir Sopa. Também jogou no Havaí e na Chapecoense. E Sopa também. O Sopa começou na Chapecoense. Jorjão e Silva. Técnico José Carlos Serrão. E o jogo aquele do Náutico, que eu tinha me lembrado, 2x1, realmente, no dia 2 de setembro de 2005. Havaí 2, Náutico 1. 9 mil pessoas na ressacada. Bastante gente. Samuel, gol de pênalti aos 35. Paulo Matos aos 39. E Genilson aos 43, 5. Ou seja, dois gols. No finalzinho. As escalações para a gente fechar. Gilmar Carlinhos, Rogério Pratiati, Nailton e Rafael Gauchinho. O Steve Camaronez. Lembra? Marquinhos, que era da base. Que é lá do Rio de Janeiro. Adriano, esse eu não me lembro. Adriano, que jogou no Santos depois. Ah, o Adriano do Santos, é. Michel e o Genilson entrou no segundo tempo também. Fábio Oliveira e Samuel. Pedro Paulo, que entrou aqui no lugar do Fábio Oliveira, talvez o zagueiro. Mas tu falasse do seu Mi, Fábio Oliveira também gostava. Ô, rapaz. Fábio Oliveira e Samuel, que era a dupla de ataque. Falei com o Mil, né? Falei com o Mil. Falei com o Mil de cabeça. Falei com o Mil de cabeça. Fábio Oliveira e o Mil de cabeça. Fábio Oliveira, né? Mola em Belém do Pará. O Náutico, para a gente recordar a história do futebol. Marcelo Pitol, que foi goleiro do Grêmio. Bruno Carvalho, que acho que era aquele do Vasco. Vasco Fluminense, né? Marcelo Ramos, Batata e Aldivan. Batata do Corinthians. Batata e Zagueiro. Ah, o Batata é. Tozo, Luciano, Davi e Danilo. O Wilson Surubim, que era zagueiro, pô, como no Terminal, tentou no lugar do Davi. Romualdo e Paulo Matos. Técnico, Roberto Cavallo. Oh, Roberto Cavallo. Pô, legal. Isso é a história do futebol, né? Romualdo, que jogou comigo aqui no Figueirense. Ah, é verdade. Era um atacante. Bom jogador, cara. Um moreninho. Então, Genilson, no Havaí você fez história também. Nove jogos, dois gols, e dois gols no finalzinho. Esse time aí do Havaí jogou o quadrangular da Série B contra o Grêmio, Santo André. Isso. E mais um que eu não me lembro agora. Eu lembro porque eu fui cobrir o jogo lá em Porto Alegre, o Havaí segurou até os 35. Tomou gol no final do Patrício, se não me engano. No segundo tempo. Patrício lateral. E aí, tomou 2 a 0. Jogou aqui o Patrício. Jogou no Figueirense. O Patrício do Figueirense. Jogou contigo também no Grêmio. Não, o Patrício. Essa época estava no Grêmio. Mas acho que é da equipe de Catrício. Caçador, se não me engano. Caçador é sério. E sim o Machado também. O Machado que falhou lá em Porto Alegre, eu me lembro. Que era o Vídeo Concórdia. Que era lateral, o volante. Resumindo, o Genilson Novaí, nove jogos, dois gols, seis pontos. É, né? Decisivo. É verdade. É a história do futebol, Genilson. Isso é muito importante, né? Interessante. E o Stadnik, o nosso amigo Stadnik, estudador do Figueirense, tem todos os dados a respeito da trajetória dele no Figueirense, né? É muito legal isso tudo, né, cara? Essa história do futebol é... O legal da história é isso, cara. São as memórias, as estatísticas. O futebol tem isso que o outro trabalho tem. Os amigos que a gente faz, né? Sim. O futebol dá muito isso que o outro lugar não dá. teve algum time que tu querias ter jogado e que não jogou? Sim, queria ter jogado nesse time aqui, ó. Ah, eu queria ter jogado num time de ponta mesmo, só. Acho que... Qualquer um. Qualquer um time... Não tem um específico, tu falou que ele tinha se for pra jogar, eu queria jogar no Corinthians, né? Aí eu gostaria de ter jogado no Corinthians, mas eu queria ter jogado num time mesmo de... Um grande, um gigante. Um gigante, joguei em times grandes, joguei no Corinthians. A sua carreira foi muito bonita, né? Joguei em Santa Cruz, que é um time de camisa pesada, Figueirense, Fortaleza. Mas eu queria ter jogado um pouquinho mais, elevado um pouco mais o patamar. Sim, sim. Porque a gente sabe que os times... naquele... Os quatro do Rio, quatro de São Paulo, os dois do Rio Grande do Sul. É, os dois de Minas, tanto. Então, naquela patireira que todo mundo... Mas o estádio jogasse todos, né? É, joguei quase todos. Maracanã... Acho que todos. Maracanã jogasse, jogasse. Não fizeste gol no Maracanã? Não. Lembra-se? Mas jogasse? Sim, jogasse. Eu poderia ter jogado se eu tivesse ficado no Brasil, é isso que eu falo pra você. Em 99. Se eu tivesse ficado em 99, eu acho que pegaria um time desse de ponto. É, foi o auge da tua carreira. Acho que eu pegaria um dessa prateleira aí. Não, tinha proposta do Inter. É, você viu. Já é um dos grandes. Quando o Lísica assumiu o Alvaí, ele falou que estava aqui pra me ver. Era um dos potenciais pra ir. Sim. O Machado, que é um cara que tinha muita ligação com o time do Sul. Provavelmente, se ele me compra, na época, ele me botaria num desses. Ou no Grêmio ou no Inter. Um dos dois. Eu ia. Um dos dois. Então, assim, tinha a questão do Marco Aurélio Cunha que estava aqui. Ele queria que ficasse o Figueirense, mas ele tinha também uma ligação com o São Paulo. Muito forte. Então, assim, se eu fico no Brasil, provavelmente, eu deveria ter jogado num time desses aí, de ponta. Depois ele foi pro Santos também, né? O Marco Aurélio. E aí, você indo pra um time desse, você pegando um time de ponta desde daqui a pouco, você fica rodando lá nesse time primeiro, né? E se eu fui de bola que acontece isso? Porque você vai pra um Inter. Você pega um Inter. Daqui a pouco, você sai do Inter, vem o Atlético Mineiro. Vem o Atlético Mineiro. Sim. Vem o Cruzeiro. Isso acontece muito. Aí você fica rodando na primeira prateleira. Daqui a pouco, tua carreira vai diminuindo, aí você vai cair pra Série B. Aí você vai pegando... Por isso que tem jogadores ruins que pegam essa prateleira e ficam rodando nesses times, cara. Eu não chamaria de ruins, mas tem jogadores que são regulares. Se tu pegar o Pará, lá, o lateral, ele só jogou em time grande no Brasil. Não é um excepcional jogador, não é um jogador ruim. Mas ele tava sempre... É, tem tudo isso. O empresário ajuda mais... O empresário vai cair nisso. Ele está comigo no Inter. Eu quero botar no outro clube. Pô, o gente... Tava no Inter de Porto Alegre. Então ele tava no time de ponta. Ele vai pra outro time de ponta. Sim. Entendeu? Essa é a diferença. É, acho que são as duas coisas. O atleta e o... Sim. E o empresário dele com o seu relacionamento. Porque também vai depender do atleta. Porque se o cara é... O empresário é bom, mas o jogador é... Não rende. Não rende. Como é que você vai vender esse peixe pros caras? O cara fala, pô, tá me enganando, velho. O cara tá falando uma coisa... Já se foi o tempo que se vendia de fita cassete. O zagueiro de 1,75m. O Jair, o senhor é assim. A gente sabe que Floripa é uma cidade bonita. Uma cidade que tem segurança. Já tinha naquele tempo que você jogou aqui pelo Figueirense. E muita gente vem pra cá e decide morar aqui, né? Como é que foi esse processo na tua vida? Não, vamos morar lá. Lá eu acho que é o melhor lugar pra viver. É, na verdade, assim, eu sempre tive um desejo de trabalhar dentro do Figueirense. Quando eu parei de jogar, até fiz um estágio aqui de treinador com o Márcio Gano, em 2010, ele tava aí. E aí eu acreditei que seria nesse momento que eu voltaria pra cá pra trabalhar, né? E aí não deu certo. E eu sempre quis trabalhar no clube. Eu sempre quis trabalhar no futebol, na verdade. Dentro do futebol, mas eu nunca trabalhei no futebol. Não sei qual que foi esse problema. Eu fiquei 3, 4 anos dentro do Figueirense e nunca fui pro futebol. Não teve um cara que falou assim, pô, você tem que estar aqui no futebol, você não tem que estar trabalhando no marketing. 4 anos eu fiquei lá dentro. E eu sempre quis fazer isso. Mas, enfim. E aí o que aconteceu? Eu vim jogar em 2014 aqui um... o aniversário do clube. Em junho, acho que até o final da BNI que tava fazendo essa... levantando esse jogo beneficente que eles iam fazer, solidário e tal. E aí fui convidado pra vir. E aí eu vim jogar. Fiquei 2 dias aqui. Cheguei no sábado, jogamos no domingo e fui embora. E aí quando eu vim pra cá, aproveitei essa oportunidade, conversei com o pessoal do clube aqui, com o pessoal que trabalhava dentro do clube. Falei, pô, será que eu não consigo vir trabalhar no clube aqui e tal? Aí eu falei, Júnior, acho que a gente até consegue se ele trabalha aqui, mas você mora em São Paulo, como é que vai fazer, cara? Eu morava em São Paulo, né? Se você estivesse morando aqui, eu acho que seria mais fácil pra você trabalhar aqui. Tá, em junho, isso. Eu tava em São Paulo, aí em junho, no começo de agosto, eu tinha separado da minha... a mãe da minha filha, eu tava morando na casa e ela foi pra casa da mãe dela. E aí eu decidi, cara. Falei, cara, vou pra Floripa. Vou pra Florianópolis, cara. O cara falou que se eu morar lá, eu trabalho no clube, então eu vou. Aí sabe o que eu fiz? Peguei meu carro, peguei minhas roupas, joguei, tudo dentro do porta-mala, liguei pra minha ex-mamãe da minha filha, falei, pode voltar pra casa aí que eu tô indo embora. Vou ir lá pra Florianópolis, vou morar em Florianópolis. É mesmo, é. Peguei, não tinha lugar pra ficar, não tinha nada, eu botei as coisas... A cara da coragem. Fui morar no Big Hotel ali, na Santa Sarava, que a gente cansou de concentrar ali, a gente morava ali em 99, quando eu vim jogar no Figueirense 98, morava no Big. Aí fiz amizade com o dono do hotel, dentro dessa época, aí liguei pra ele e falei, ó, tô indo pro hotel aí, arrumando um quarto também que eu tô chegando aí. E aí eu vim, cara. Vim, fiquei um mês morando dentro do Big. Aí tem um amigo, o Zé Neto, você conhece ele, empresário. Aí o Zé tava morando com o ex-jogador dele no apartamento do pai dele. Falei, Genilson, quer morar com a gente? É. Quer morar aqui com a gente? Vem morar com a gente, sai do hotel, fica aqui com a gente. Ah, beleza. Ficamos morando no apartamento ali. Fiquei eu, ele e o Ramon, que era um jogador dele. Nós ficamos morando no apartamento ali. E aí nesse meio termo, eu já tava trabalhando dentro do clube. Então assim, eu já consegui tá dentro do clube. Aí estamos dentro do clube, aí resolvi minha situação na minha casa que eu morava com a minha ex, lá tava, vendeu a minha parte, aí peguei a minha parte, comprei um apartamento aqui. Volto, vim com a cidade. Volto, vim com a cidade, era o que eu queria. Porque assim, eu sei que aqui... Já são quase 10 anos então. São quase 10 anos. Quase 10 anos. Porque lá em São Paulo eu era mais um, aqui eu sou geniço, né cara? É. O cara conhecido, todo mundo gosta, que tem... E o pessoal te respeita, né? E tem o respeito de todo mundo. A imprensa, a torcida do Havaí, Por isso que eu fiz questão, porque faz uma diferença muito grande na nossa vida. A gente tá num lugar que a gente é respeitado. É bem quis. E a gente é bem quis, que a gente é conhecido. Isso é verdade. Então assim, onde eu chego, o pessoal, muitos, muitos, hoje em dia, não me lembra, não lembra da minha fisionomia. Mas se falar o nome, ele sabe quem é. É muito engraçado que eu chego nos lugares, às vezes, o cara fala, pô, nós estamos conversando, você sabe quem é esse cara aqui, O cara fala, o cabelinho branco vem aparecendo também, né? O cara fica assim, olha pra mim e tal, não sei o que. Pô, você não sabe quem é esse cara aí, cara? Ah, o Genilson. Ah, o Genilson, porque os caras sabem o nome, mas a fisionomia os caras não conheciam mais. Mudava, mudou, né? Pô, era diferente. Usava o cabelo mais raspado e tal, cabanhaco preto. Hoje tá tudo branco, né, velho? Tira o pé do chão na ação milenegra. Mas, porra, isso que eu falei, mas o nome, as pessoas conhecem. Claudio Miranda. Claudio Miranda na ação. Claudio Miranda trabalha com meu pai na Kazan, rapaz, aí a Kazan liberava, aquele que liberava, é mais fácil. Correu, estalei pra transmitir jogo. É, e é umas coisas... Tinha esse bordão aí, né? Tira o pé do chão na ação milenegra. E é umas coisas que a gente tem que tomar, a gente chega um momento da nossa vida que a gente tem que decidir, né? Tem que ter um... Hoje tá de bem, né? Hoje tá de bem. E tamo indo, cara. Batei na bolinha ainda? Não, joga na bola e não joga. Não, não joga mais? Mas é... Pra não mentir, joguei fazem... Fazer um mês agora, sexta-feira, joguei com o pessoal lá do Palmeiras do Roçada ali, que eles me convidavam. Ah, na sexta-feira. Sexta-feira tá. É, o Renatinho me convidou ali, que é amigo meu, o Renatinho que faz o solzinho, não sei se... Sim, conhecemos todos, é. Aí ele me convidou, tá, fui. Márcio Marral, que toca lá também, né? Fui. Isso foi o primeiro jogo do ano, tá? Não tinha jogado, dizendo. Eu jogo duas, três vezes por ano, se for muito. Três vezes. Ah, pra não machucar ou porque perder o tesão? Aí, não, porque dói, cara. Dói o joelho, dói tornozelho. Aí fui jogar... Aí no outro dia, fiquei uma semana tomando antiformatória. Uma semana. Falei, cara, deixa, não dá, cara. É isso aí. Eu não consigo mais. O Genício, eu queria te fazer uma pergunta bem na posição ali. Direto. Romário ou Ronaldo Fenômeno? Ah, cara. Que pergunta. Eu prefiro... Eu prefiro o Fenômeno, cara. É? Prefiro o Fenômeno. Por quê? É... É uma característica diferente. O Romário é um jogador... Era um jogador no auge dele, talvez. Ele era um jogador que... Ele tinha uma movimentação um pouco melhor. O Romário é um finalizador e o Fenômeno é um... Ele produz... Ele produz... Produz lances. Ele não fica só... Construir a jogada. Ele constrói a jogada. Ele não fica só... É... Arrematando. Ele fazia acontecer o negócio. Entendeu? O Romário pegou isso um pouco lá no começo. Ele até fazia. Mas o forte do Romário era finalizar. Bália. 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 De posicionamento e finalização. Ele se posicionava muito bem. Eu acho que o Romário em termos de posicionamento é muito melhor que o Fenômeno. Finalizava bem também. É impressionante. Agora o Fenômeno ele é construtor. Ele construía... Ele fazia acontecer. A jogada... Tinha hora que o jogo estava morto ele pegava na bola e acontecia o negócio. Fazia acontecer. Conta dor, né? Esses jogadores que fazem essa diferença é o que eu falo que não tem mais hoje. Então, assim... Pra mim chama mais atenção fazer isso, né? Do que ficar... Até gosto. Só finalizar. É bom. O cara só finaliza e tal. Mas tem um momento que o cara precisa... O jogo tá morto o cara tem que fazer alguma coisa no jogo. Tem que fazer acontecer o jogo. Pra mudar de... E ele fazia. É o cara que tem essa... Tinha essa característica de fazer essa diferença. E eu gosto mais dele por isso. E finalização também, né? E ganharam duas copas, né? O Romário ganhou uma copa e o Ronaldo... É, o Ronaldo também finalizando é acima da média, né? Aliás, faz tempo, né? Faz tempo. Então, vamos pra 24 anos na Copa da América do Norte. Nós vimos, né? E é o mesmo tabu de 70 pra 94. Tomara que quebra de novo, né? Bom, pra gente entrar na reta final aqui do nosso episódio 5 do Bola e Camisa, tem o nosso quadro pra fechar. Genilson... Bora. Prefere-se primeiro a bola mocha ou a bola cheia? Bola cheia. Pra ti, quem é a bola cheia no futebol? Ah, cara... Eu sou suspeito em falar, cara. Pra mim, a bola cheia no futebol é o Figueirense. É o Figueirense. Porque eu acho que tudo que eu construí no futebol ele veio através do Figueirense. Eu fiz uma... Eu tinha uma trajetória antes do Figueirense no futebol e uma depois. então, depois do Figueirense em relação ao futebol pra mim fez uma grande diferença. É um clube que eu tenho um carinho enorme é um clube que eu sou respeitado pelos torcedores é um clube que eu tenho de identificação muito grande então, assim isso faz uma diferença na vida de um jogador. Se eu for em outro clube desse daqui eu não tenho o respeito ou a admiração que eu tenho com o Figueirense. E caras como você estão fazendo foto no dia a dia lá pra ver se o clube se regra. Então, assim pra mim isso fez uma... É um... Tanto que eu fiz acabei de dar um depoimento que eu queria trabalhar dentro do clube eu fiz questão de sair de São Paulo de vir morar em Florianópolis porque eu sabia que aqui era onde eu teria que estar. Então, hoje eu ainda tenho um vínculo com o Figueirense indireto não é direto mas é indireto eu trabalho com as escolinhas então, assim isso pra mim faz uma diferença porque é um clube que eu gosto que eu respeito que eu tenho um carinho que eu tenho uma admiração e eu sei que é recíproco também do torcedor. É verdade, velho. E a bola murcha? Cara, a bola murcha pra mim foram essas contusões que eu tive, cara principalmente a do tendão de Aquiles essa atrapalhou muito a minha carreira se eu não tivesse eu fiquei um ano e oito meses sem jogar futebol por causa da lesão do tendão então, isso a lesão ela interrompe realmente muito ela faz muita diferença na carreira de um atleta se o cara se eu não tivesse uma estrutura familiar e emocional muito boa eu tinha parado de jogar com esse problema de tendão que eu tive eu fiz três cirurgias seguidas uma atrás da outra seguidas então, assim fiquei dezoito meses praticamente dentro do departamento médico qual era a tua idade exatamente? eu tinha 29 pra 30 eu acho é o auge, né? é, então assim pra parar é rapidinho era ou eu parava ou eu continuava eram duas eram duas coisas que eu podia resolver na minha vida ou você continua na tua carreira ou você para então eu resolvi continuar acreditei que daria certo porque, olha não foi fácil ficar um ano e oito meses sem jogar futebol e dentro do departamento médico é uma idade que o cara está maduro é uma idade boa é uma bola murchaça fechou, galera? então tá vamos fechando aqui o nosso episódio número 5 Genilson, muito obrigado pela sua presença resenha maravilhosa histórias muito legais e em breve vamos explorar também os cortes desse podcast o Bolo e Cabeça eu que agradeço fico feliz em poder bater um papo com vocês estar no meio de amigos e poder falar sobre o que eu mais gosto de falar sobre futebol e sobre o que aconteceu sobre a minha vida dentro do futebol e eu fico feliz em poder contar isso para quem não conhece e para vocês que com certeza muitas coisas vocês não sabiam também muito obrigado pela oportunidade o prazer é nosso ele traz a camisa do Málaga vou trazer a do Málaga na próxima então tá bom valeu galera muito obrigado esse foi o episódio número 5 do Bola e Camisa podcast com o grande artilheiro Genilson grande ídolo do Figueirense passou por vários clubes e a resenha foi maravilhosa muito obrigado e até a próxima e até a próxima